Terceira do Flow Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Luiz Felipe Maria José Gabriel, esse aqui é de Orleans e Bragança, que é tudo mentira, né? Seu nome é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Membro, assim, descendente de Dom Pedro, deputado federal, né? Cara, obrigado por vir aí. Obrigado pelo convite, obrigado por estar me recebendo aqui. E eu tenho várias, não é dúvida, mas assim, cara, eu não sei, cara, é interessante conversar com um cara que é descendente do Dom Pedro, porque eu queria saber como é, que não estava te falando antes, que histórias que vocês ouviam quando criança e tudo mais, e outras coisinhas também. Bom, mas antes de continuar aqui, deixa eu falar para vocês que tem um emblema, deixa eu ver o emblema aí, Jean. Tô com um cara de pensativo, olha lá. Tô com o nariz grego ali, né? É, bem europeu. Bom, ó, se você quiser, se você quiser resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código LUISFILIPE. Esse Felipe é P-H-I-L-I-P-P-E, tá bom? Provavelmente, tá no título, mas eu recomendo colocar o antiburro aí, cara, que o vagabundo vai passar sufoco. É para encontrar nunca. É. Para deixar bem escondidinho. Quando eu servi, tinha um moleque com o nome dele, o Felipe dele, era assim também. A gente tirava sarro, cara. Mas, ó, entra lá, resgata, você tem 24 horas para fazer isso, tá bom? Depois a gente vai parar de... A gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou durante esse período, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para a gente aqui, que eu vou ler no final do programa, se você mandar um texto. Mas dá para você mandar áudio ou vídeo também. Eu, pessoalmente, acho mais legal, até porque se vocês mandarem um texto, eu vou ler e vocês já ouviram a minha voz durante o programa inteiro. É mais legal ouvir a voz de vocês. Então, manda lá. O link está fixado aí nos comentários da live, mas para quem está ouvindo é nv99.com.br barra flow, beleza? É isso. Luiz, cara, vamos lá. Por que que tu resolveu se envolver com política, cara? É uma pergunta propícia, porque a minha mulher me faz essa pergunta toda hora. Suponho que sim, cara. E eu faço porque eu diria que não fazer me doía mais do que fazer. Mas tu tem uma vida inteira fora disso, não é? Tu é empresário, etc, etc, né? É, eu fui exatamente por isso. Eu falei, poxa, eu já fui executivo de empresa, eu já fui empreendedor, eu já fui funcionário de empresa pequena, empresa grande, aqui no Brasil, Europa e Estados Unidos. O que está faltando eu fazer? Então, era a grande aventura. A grande aventura é você fazer uma questão, se envolver em algo muito maior que você. Aumenta, acho que você ser pai também, eu diria que talvez é a melhor coisa, estar acima de tudo isso. Aí eu vou acordar. Você é pai também? Sou. Tem duas meninas, cara. Ah, que maravilha. Que idade tem? Uma tem 10 e a outra tem 8. Ah, meu filho tem 10. É? É. Então, fomos na mesma época. Ah, mas é gostoso chegar em casa e estar te esperando. É maravilhoso. Assim, é... Antes eu não consigo... O cérebro se reorganiza. É a mesma coisa com a política. O minuto que você se envolve na política, é a mesma coisa que você... Quando você se torna pai, o teu cérebro fala assim, puxa, eu nunca me vi antes não sendo pai. O teu cérebro meio que dá uma... Muda a vida mesmo. Muda a vida, os valores, toda a orientação. É a mesma coisa na política. Você, quando você se lança na política, não é uma coisa assim, ah, agora eu vou trabalhar para tal coisa. Por quê? Porque a política envolve tudo. Envolve tua vida, quem você é na vida privada, na vida profissional. Aí você tem uma vida política. Então, você fica exposto 360 graus. Mas por que eu me envolvi? A pergunta era essa. A resposta era essa. Eu vi amigos meus indignados se movimentando, se mobilizando. Eu estudei política antes. Eu busquei o estudo em política. Na época de 93, que tinha um plebiscito. De 89 a 93, eu estava na faculdade aqui no Brasil. Colegas me perguntavam, poxa, mas esse plebiscito aí, como é que vai ficar? E eu não sabia responder nada. Aquele lance do parlamentarismo, presidencialismo e malarquia. Eu já estava no mercado financeiro, estava estudando administração, então eu estava numa orientação toda para executivo. Falei, peraí, mas vamos ter um plebiscito que envolve minha família e eu não sei responder nada. Então, fui buscar, fui me melhorar nesse aspecto. E aí fiz o mestrado em 93, aquilo mudou completamente mesmo. Ficou comigo desde então. Mas eu tive que colocar isso em banho-maria, porque a minha vida toda fui orientado para ser executivo de empresas e trabalhar na livre iniciativa, etc. Então, quando deu 2014, eu estava numa situação, eu era empresário aqui no Brasil e estava vendo vários colegas, vários fornecedores, vários clientes. Você era empresário de quê? De motopeças. Vendia motopeças, fabricava, desenvolvia peças, vendia, distribuía, exportava. E quando chegou nesse momento, eu falei, olha, eu vi a gente falindo, torto a direito, pequenos e médios empresários, não... Que época? De implência, 2014. Tá. Então, era ano eleitoral. E aí, o que acontece? O governo dizia que estava tudo bem. E eu estava vendo, não, não, peraí, não está tudo bem. Tem coisa errada aqui. Aí, tudo o que eu havia aprendido começou a vir como flashes, de tudo que eu tinha estudado. Lembrando, eu coloquei isso em banho-maria em 92, 93. Então, desde então, não tinha tocado em nada com relação à política. Eu lia livros de história, biografia, documentários, sempre me informava, sempre me mantinha atualizado. Mas não ao nível de você ser um professor, um político, ou qualquer um membro de um partido, nada disso. E sempre persegui a minha carreira executiva. Mas, quando chegou 2014, eu falei, nossa, isso aqui está muito errado demais. Está muito óbvio demais que o governo fala uma coisa e a sociedade pensa outra. A economia está agindo de uma tal maneira, desemprego subindo, inflação explodindo. E o governo falando exatamente o contrário. Muito o que a gente está vendo agora. O governo falando que está tudo bem, a mídia falando que está tudo ótimo. Isso é que é isso. Você vê o desemprego subindo, as medidas econômicas levando o país para o abismo. Internacionalmente, a gente é uma piada. e, não, as medidas estão... Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Voltou tudo de novo. Voltou toda essa enganação de novo. A verdade é essa. Então, foi por isso essa indignação de ver em vários amigos meus. Mas, eu acho que eles não estavam vendo o que eu tinha visto porque eles não tiveram o privilégio que eu tive de ter estudado isso. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava mais indignado comigo mesmo de não fazer, de não me imobilizar. E vendo pessoas que tinham muito menos, muito menos o que eu tinha aprendido, capacidades e tempo disponível e se mobilizando. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi por isso. Doeu mais do que foi um... Assim, cara, vamos lá. Para você, eu suponho que tenha uma... Você tem um teto de vidro um tanto diferente nesse lance de ser deputado, de se envolver na política por ser membro da... Como fala, cara? É membro da família real brasileira? É assim que fala? Sim, família real ou antiga família imperial brasileira? Tanto faz. As duas são... As duas são validas. Então, aí, assim, tem um aspecto que é único nesse deputado aqui, que é você é membro da família, da antiga família imperial brasileira. Em que medida isso te atrapalhou ou te ajudou, cara? Porque é um... Assim, não é comum, né? Não é... Tu não esbarra na rua com um cara que é membro... Se bem que tua família é grande pra cacete, na real, talvez seja possível esbarrar. Não é tão grande quanto a Junqueira, mas é grandinho. É, eu diria que de primos e irmãos eu devo ter o quê? Uns quase 40 primos e irmãos. Primo segundo grau aí aumenta. Mas aí eu acho que também é limitado a isso. Tá. Porque a geração é nova, né? Vieram de volta pro Brasil depois da Segunda Guerra. Então, é relativamente recente. Então, não tem essa... Segundo, terceiro, quarto grau, não temos. Temos isso na Europa, né? Com algumas famílias de lá. Mas o que eu acho que a pergunta que você está fazendo é em que isso me beneficia, e o que isso atrapalha? Em que que atrapalha? Você tem toda uma narrativa. Você chega aqui, o país está dominado por valores socialistas. E quando você é dominado por valores socialistas, qual é o grande herói? Qual é o grande representante da sociedade? Certamente não é a elite que já foi uma elite dominante. Certamente ninguém oriundo dessa elite. é o baixo clero, aquele que... O desprovido, o marginal, que está fora da sociedade, que com nada logra sucesso ou consegue fazer uma ascensão social dentro de um movimento revolucionário. Essa é a matriz marxista. Então, eles não podem aceitar que nada de positivo venha de uma família que já foi uma família reinante, que representa mais de mil anos de história. porque também, se olhar mais para trás na história, isso também cai no nosso ônus. Tem muita coisa ruim que tem na história do ponto de vista anacrônico, se a gente olhar para trás com a visão de hoje. Então, a narrativa e algumas percepções de uma parcela da população é essa, que é ruim, que não é bom, que é opressor, elitista, é distante da realidade do Brasil, da sociedade. Então, por um lado, tem esse preconceito. Deixar bem claro aqui, que é preconceito também. Por outro lado, você tem pessoas que estudam, tem noção de pátria, de família, de valores, o que é a real história do Brasil. E, para essas, você tem uma abertura e uma certa... Agora, talvez, influência. Mas eu diria que a primeira coisa é respeito. se de um lado você é visto como sendo prejudicial e talvez uma coisa a ser combatida como imagem, símbolo, e deixando bem claro, tem esse pessoal dessa facção mais de esquerda radical, a mera existência minha e de meus familiares já é um absurdo. Como é que existe gente assim? Como é que pode? Eles combatem a existência. Fora de combater a pessoa, esse é o segundo plano. Mas eu diria que a maioria da sociedade é desinformada sobre esse tema e as que são informadas, eu diria que a gente tem algum nível de respeito e de credibilidade que a gente possa influenciar positivamente. Então, com isso, me dá uma certa limitação também nesse ponto. Luiz, seguinte, cara, bom, eu tendo a pensar e assim, cara, eu vou te provocar para tu me dizer teu ponto de vista. Não, claro. Eu tendo a pensar, cara, que a família real brasileira nem é algo assim, com todo respeito. Eu sei a história, né, tudo mais e tal, mas não sei se, assim, a gente já viveu tanto tempo num modelo diferente que a família real brasileira não tem exatamente, não pesa politicamente na sociedade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, a afirmação é correta. Que é assim, não faz sentido, por exemplo, na minha opinião, usar um título de príncipe ou qualquer coisa nesse sentido no Brasil porque não é mais algo, sabe? Isso é superado há muito tempo e tal. O que você acha desse tipo? Porque assim, você falou que tem um pensamento socialista e eu sobre isso eu penso o seguinte, cara, é só uma corrente de pensamento e eu me pergunto e eu me pergunto até com todo respeito se tu não está reduzindo demais a questão. Porque assim, eu não sei se é só isso não, cara. Eu acho que é mais uma sensação da sociedade que tendem a te respeitar mais por ser um deputado do que por ser um membro da antiga família imperial brasileira. O brasileiro ele respeita qualquer um é um povo respeitoso ele respeita o cidadão ele respeita o humano o brasileiro ele é na minha opinião é um dos melhores representantes da humanidade que existe hoje é o brasileiro porque ele respeita ele respeita o humano como é que o humano se define como é que ele gosta de ser tratado não da internet não da origem não da etnia não nada disso naturalmente ele é muito eu diria que aberto e eu não diria que ele é contra a hierarquia ou contra qualquer tipo de valor ou contra qualquer historicidade tradicionalidade nada disso ele não é contra isso ele aceita isso também como ele aceita as novidades ele aceita tudo é um povo aberto ele quer ser bem respeitado ele vai respeitar igual esse eu acho que eu diria que é o meu minha experiência é de fato você fala assim ah títulos hoje não existem no Brasil em termos oficiais reconhecidos pela república só que os títulos não são da república e os títulos também não são do império os títulos são de família são títulos nobiliarcos históricos que são criados independentes de qualquer regime que exista isso precede todo o estado moderno isso precede qualquer um desses filósofos que a gente fala precede Montesquieu já existiam títulos existiam títulos na Roma Antiga existiam títulos na República Romana na Grécia Antiga dois mil anos atrás mais de dois mil anos atrás e eles não prevalecem isso é uma questão de como a pessoa gosta de ser reconhecida se é pelo título ou se é pela pessoa sem o título aí depende depende de quem está se apresentando e como como é que é você eu sou você eu sou isso aí você falou você então eu sou isso aí eu gosto disso meu nome é Luiz Felipe então foi como minha mãe me batizou insistiu no nome até contra alguns familiares do meu pai e sigo assim nunca fui diferente disso nunca precisei de título nenhum pra nada não precisei nem do título Mr. Luiz Felipe isso também é um título então o tratamento que me dão é aquilo que me percebem como me percebem eu nunca me senti ofendido de nenhum lado hoje me chamam de princeso tem uma parcela que me chama de princeso outro que é de príncipe outro que é Dom Luiz outro que não sei o que outro que é só Luiz Felipe outro que é deputado qual que eu prefiro eu prefiro aquilo que faz a pessoa confortável eu me incomodaria que você ficasse incomodado de ter que me chamar de alguma coisa eu certamente ficaria incomodado eu me incomodaria de impor isso então eu não imponho absolutamente nada então como é que é o meu nome meu nome é Luiz Felipe acabou meu nome completo é esse aí Luiz Felipe de Orleans Bragança pronto isso vem com alguns títulos sem dúvida vem com historicidade vem com tradição vem mas eu exijo isso eu estaria agindo talvez hoje como pessoal que exige aquelas os pronomes específicos você não pode me tratar sem o pronome correto senão você está correndo aqui um ônus de estar violando os meus direitos nada disso não vejo por aí entendi entendi cara você estava falando da época de 2014 e tal você é eleito em 2018 não é? mas antes disso tu trabalhou ali pelo impeachment da Dilma não foi? sim isso pelo sentimento que você estava o que você estava pensando ali cara? o mesmo que eu estou pensando hoje é? porque ouça uma outra coisa interessante que você falou que a mídia faz parecer que está tudo bem que tem o o desemprego subindo e tudo mais cara ó não discordo não discordo assim tendo a quando eu vou me informar eu procuro vários lugares porque está difícil de de confiar em um só então eu leio a galera até me sacaneia que eu sigo um monte de gente que são que tem perfis antagônicos no Twitter e tal mas eu preciso saber o que está todo mundo falando e mas assim cara eu suponho que você pela tua fala que tu não apoia esse governo e talvez apoiasse o anterior absolutamente sim então mas assim cara não está meio cedo assim meio que o que está acontecendo agora não é reverberação do que estava rolando antes não está meio tarde aliás é? está meio tarde e a gente está demorando demais como oposição política falando e também como mobilização social estamos demorando demais lembrando que a Dilma quando ela é eleita para o segundo mandato dela eleita entre aspas que também foi uma grande causa de ir para a rua vários estavam ali já desconfiando do resultado isso foi patente centenas de milhares de pessoas ali com cartazes e tal com relação a eleição dela discutindo a eleição dela as pessoas não eu lembro dessas manifestações e elas não eram exatamente inteligentes por exemplo eu vi há umas você deve lembrar dos caras falando pô mas está legal aí vai ter o impeachment da Dilma e quem assume? ah é o Aécio né porra meu irmão não não é o Aécio então assim tendo a desconfiada inteligência também dessas manifestações a gente nunca encontra não existe inteligência coletiva é verdade você tem uma intuição coletiva né mas a inteligência nunca é uma coisa que você pode coletivizar tal ponto por isso você tem que focar em um ou dois temas quando se trata de mobilização e engajar esperando que aquela pauta que foi convencida seja uma pauta efetiva mesmo é mas o que eu estou pensando a Dilma quando ela sumiu ela já sumiu debaixo de protesto debaixo de pedido de impeachment de mobilização semanal literalmente cada semana tinha no mínimo uma ou duas vezes por mês tinha alguma coisa contrária ao governo contra as medidas do governo e ali foram se aprimorando e aprumando o que que era uma mobilização social lembrando que naquele momento não havia uma a sociedade como organização é uma coisa talvez inédita como a organização sociedade organizada isso é um tema que a maioria dos sociólogos usam mas para países envolvidos onde você tem uma classe média dominante uma classe média majoritária você tem um conceito de cidadania que foi conquistado por diversas lutas entre essa classe média crescente versus os poderes constituídos dominantes então neste processo o Brasil nunca teve essa maturação de sociedade de cidadania mas em 2014 começou e aí você vê os movimentos melhorando ao longo de 2014 2015 quando a Dilma assume ela assume fragilizada completamente muito como está o atual governo sem muita base de governo muito pelo contrário porque a maioria dos deputados não eram da base dela deputados de esquerda que já vêem todos os escândalos de corrupção e todas aquelas coisas que tinham sido apontadas pela Lava Jato já estavam explodindo nas redes sociais e também na mídia tradicional então você tinha uma base inexistente ou que foi diminuindo aí os pilares foram caindo você via os deputados pulando fora depois os partidos pulando fora dos ministérios depois você via os empresários pulando fora do apoio da Dilma lembrando os grandes empresários apoiavam o Dilma os mesmos grandes empresários que aparecem de novo agora pularam fora do apoio depois você teve partidos dizendo olha estou agora em oposição aí você via finalmente a mídia se colocando contra esse foi o frigir dos ovos e pronto aí teve o Cunha fazendo ali o pedido de impeachment então a gente ainda está longe desse aspecto porque os pilares ainda não foram a gente o governo já nasceu sem base nenhuma ele não tem sustentação parlamentar não tem popularidade o que que falta para os deputados começarem a pular fora do do apoio né falta população na rua porque agora esse vácuo lembrando lá em Brasília você tem uma série de interferências o governo várias pressões que existem sobre um deputado um eleito que acabam tirando o foco do deputado ele é eleito pela população supostamente representando um segmento uma causa uma pauta ou uma região do país mas quando ele chega lá uma série de propostas tanto pelo para incentivá-los como também para puni-los e eles acabam sendo dirigidos por isso então eles perdem o foco daquilo que eles precisam representar que é a sociedade na base então a sociedade está calada está quietinha em casa certamente que essa dinâmica que acontece em Brasília vai dominar e é isso que vai acontecer agora o governo está comprando parlamentar para comprar toda a agenda do governo está comprando com volumes recordes de dinheiro do próprio sociedade então isso o Lula tentou fazer com a Dilma no final do frisir dos ovos da Dilma quando ela estava tentando não votem pelo impeachment a Dilma liberou 700 milhões para comprar os deputados mas mesmo naquela situação os deputados não se vendiam porque tinha pressão popular ali todo dia toda semana ali batendo batendo agora não temos essa pressão popular o que está acontecendo acabou o fiscal que é um absurdo de proposta passou ali com mais de 300 votos por que tu acha que é um absurdo porque é um absurdo é um absurdo é um absurdo e dizer o seguinte olha o que é o arcabouço fiscal o arcabouço fiscal ele vai fazer o seguinte ele vai garantir gastos e vai garantir impostos para cobrir esses gastos e vai fazer uma coisa também há subterfúgios para não criminalizar qualquer novo limite que seja estabelecido então já fica meio estranho porque se você já tem um crescimento de gastos garantido quais são os limites aí botou um limite superior até de 2,5% de crescimento mínimo de 0,6% mas quem é que faz um orçamento assim? quem é que faz assim olha eu vou gastar tanto esse ano é assim que você faz o seu orçamento pessoal? não qualquer empresa fala assim quanto que eu vou fazer em receita? quanto que vai entrar de recurso? e aí você define ah tá bom vai entrar isso de recurso é o que eu posso tributar muito bem quanto que eu vou gastar? aí que vem a segunda etapa de fazer um orçamento então é isso que era o teto de gastos estabelecer quanto que era arrecadado e quanto que é o limite de gasto baseado nisso que é arrecadado muito bem aí você equaciona as suas prioridades baseado nisso agora o governo inverteu até isso falou assim agora vamos decidir quanto que a gente vai gastar e depois quanto que vai arrecadar em função disso inverteu e vai crescer o gasto independente de quanto temos para arrecadar porque aí a gente arrecada para fechar a conta então já está embutido também o aumento de impostos e a questão de criminalização que existia no modelo anterior também se perdeu ficou difuso pode ter subterfuso ele pode por lei complementar pode mudar os limites então pronto o que você tem agora uma carta branca para o governo gastar mas quem é o governo um governo que foi condenado por corrupção que tem aí violações patentes de tudo que é decente na governabilidade de um país e vai entregar dar uma carta branca para esse governo independente se fosse esse governo fosse um outro governo dar carta branca de gasto para governo nenhum é bom então como princípio estamos violando aqui uma coisa fundamental de equilíbrio fiscal e você não tendo equilíbrio fiscal significa que você vai ter algumas outras coisas você vai ter aumento de impostos aumento de inflação você vai ter instabilidade monetária curto prazo para endividamento vai ter todo mundo olhando o curto você lembra que na época que todos se financiavam no curto prazo o Brasil se financiava inteiro em curto prazo é porque ninguém acreditava na moeda a longo prazo achava que a inflação ia ser muito maior no longo prazo e não sabia qual era a inflação não sabia prever nada então você vai perder tudo isso vai perder previsibilidade mas o mercado respondeu bem mercado brincadeira tá certo tá de brincadeira e o mercado vou dizer aqui para o mercado o mercado não entende nada de tributário nada eu tive que eu sou do mercado entre aspas trabalhei um tempo no mercado então tem alguma noção não sou o expert mas tem alguma noção uma coisa que eu posso garantir do mercado é que poucos entendem o sistema tributário brasileiro e o impacto dele nas empresas médias e pequenas o que o mercado tá olhando o mercado tá olhando as grandes empresas então as grandes empresas tão falando assim posso conviver com essa bananice que o governo tava querendo propor sim eu vou sobreviver então ele tá dando bons sinais os grandes empresários tão sinalizando olha dá pra sobreviver agora e o pequeno e o médio empresário e o consumidor final e o pequeno poupador e a classe média ela vai sair não vai vai sair perdendo mas de uma maneira estrondosa tem coisas não só do arcabouço fiscal que vem depois também é punitivo da classe média mas o mercado não vê como sendo um grande problema porque o mercado tá olhando só um pequeno nicho de empresas que tem o privilégio de ter capital aberto no Brasil por isso que eles reagem bem porque eles estão olhando pra um lugar que os problemas a princípio não apareceriam ali sabe o que eu mais escutei quando eu trabalhava no mercado das grandes empresas quando o governo vinha com uma uma bananice dessa com um absurdo dessa ele fala o que os empresários vão fazer vai ser bom vai ser bom porque vai limpar o mercado é o que eu mais escutei na minha experiência porque eu trabalhava pra grandes empresas eles falam não vai ser bom porque vai limpar o mercado vai tirar a gente da competição vai tirar o pequeno e médio da competição vai sobrar só ele grandão que consegue conviver com essa loucura então é por isso que eu digo o mercado hoje e aqueles analistas de mercado eles tem essa visão muito específica as empresas privilegiadas em bolsa que são pequenas poucas empresas deveríamos ter mais empresas em bolsa temos poucas quais poucas só as grandes empresas as pequenas e médias estão fora primeiro que o acesso ficou completamente restrito então a classe média não só de poupadores investidores mas também a classe média de empresários não está em bolsa e não faz parte desse mercado que sai ganhando toda vez que vem uma medida draconiana dessa e que os únicos que saem ganhando e conseguem sobreviver no mercado altamente regulamentado e tributado são as grandes empresas então é isso esse é o mercado além disso se eu puder comentar ainda além os analistas de mercado não entendem nada de política isso eu te afirmo porque eu também gosto de estudar não sou o expert mas tenho experiência o bastante para dizer o cara não entende nada não entende nada como é que funciona o sistema legislativo como é que faz uma lei onde que vai impactar não entende nada o trâmite acha que bom eu tenho lá o fulano que eu conheço e eu compro esse cara porque ele é corruptível esse é o modelo então acho que eu consigo dominar tal e tal partido fulano do seu campo é o trano ah então tá bom ah mas olha tem essas outras conjuntos de medidas aqui o conjunto não me importa me importa aquilo que que a minha empresa quer para eu sobreviver então essa visão muito limitada muito restrita de uma análise política mais holística se eu vou usar o sinome aqui mais completa mas que envolve todo o sistema então é isso essa tem sido uma experiência eu fui em várias sou chamado várias vezes para escutar analistas de mercado para falar do que está acontecendo para falar do melhor qual é a previsão também política muitas dessas previsões eu dei uma risada muitas assim quantas acertaram de 10 talvez 1 ou 2 e ainda dando mérito a eles nessas 1 e 2 que realmente eles acertaram mas o 8 está totalmente fora da visão já cheguei a ver previsões na época do Temer ah o Temer só dura 3 meses esse aí não tem como sobreviver a mesma questão mesmo que o Jair Bolsonaro quantas previsões dantescas de ah agora ano que vem está fora quantas analistas de mercado falando isso então assim credibilidade para mim nessa questão de analítica o Brasil ainda está muito aquém na questão de veracidade dos agentes e eu acho até que muitos deles fazem parte de uma chapa branca estão aí fazem parte de revistas e uma série de outros institutos de análise que são pagos pelo governo então é isso entendi cara você falou aí sobre o impeachment da Dilma e tal e a situação atual do governo Lula que tem não tem o apoio que gostaria de ter na Câmara e tudo mais bom a Dilma cai existem bom para a gente para a gente tirar um presidente no Brasil tem alguns fatores que são que são eles são sine qua non já que eu estou falando com com um membro da da família antiga família imperial não precisa usar a linguagem eu uso porque é o que me vem na cabeça primeiro eu fiquei pensando num sinônimo também mas são condições que precisam existir para um como existiram no da Dilma que é tem uma crise econômica tem pouco apoio e tem um vou usar a palavra suposto um suposto crime precisa existir isso e mistura tudo no liquidificador e dá impeachment no Brasil hoje cara você falou falta as pessoas irem para a rua e tudo mais você acha que teria um motivo cara porque tipo assim vamos dizer tem o que 200 dias de governo e olha lá né esse ponto é excelente por que que eu digo porque a gente precisa evoluir se a gente depender de uma crise econômica para ir para a rua a gente está ferrado estamos caminhando para um abismo isso como como qualquer analista econômico até de negócios que está olhando o Brasil está vendo que as decisões do governo no sentido da economia são risíveis para não dizer outra coisa tua principal crítica ao atual governo tem o viés econômico a principal que eu faço tem o viés econômico claro que você tem outras outros conceitos de onde é que ele vai gastar esse dinheiro que a gente pode olhar o gasto também estou olhando mais a questão de onde está vindo a geração de empregos oportunidades riqueza isso que eu acho que é fundamental toda a sociedade precisa estar com um nível de conforto autossustentável não por entrega do governo então nós estamos caminhando galopantemente para uma situação em que uma parcela grande da sociedade vai depender mais do governo como é o caso já de alguns estados do Brasil recebem mais do governo ou estão mais dependendo do governo que tem gente empregada então isso é isso é preocupante mas por que que eu digo que o seu comentário foi um comentário preciso é porque nós não podemos esperar o desemprego atingir o nível que estava na época da Dilma lembrando naquela época estava tendo 14% de desemprego hoje a gente está com desemprego não é baixo está com desemprego na faixa de 8 não é possível mas está subindo eu falei poxa precisamos então desempregar a gente para mobilizar não basta só as violações estão sendo cometidas a torta direito pelo STF pelo próprio governo até nas suas medidas como é que ele se posiciona temos que começar a engajar nisso também no fim do estado de direito como é que o governo está concentrando cada vez mais poder em si próprio está voltando uma visão antiga que eles têm de criar o ditador do plano italiado que tem o comando absoluto de tudo então essa está exagerando mas continua o plano é esse aí o plano é esse é só ler o estatuto do PT é ler o plano do Haddad ler o plano do PT do governo Lula ler o plano está lá está falando de controle de mídia está falando de controle do judiciário está falando de subjulgação e controle das questões legislativas influência nos legislativos está falando em unipartidarismo unipartidarismo partidarismo o que significa isso multipartidarismo não significa unipartidarismo um partido só então eles querem isso abraço a China aí é bom abraço a China eu preciso estudar sobre isso não mas está isso está isso está tudo bem não estou falando aqui nada que seja uma interpretação eu estou falando assim isso é fato publicado é é isso que eles querem sempre quiseram isso são abertos a isso toda a pauta do PT o que eles fazem até de uma maneira coerente é que a campanha eleitoral do Lula foi extremamente coerente com a execução eu estou caminhando para a centralização do poder concentração e centralização de poder estão caminhando em todos os sentidos a censura para eles controlar a comunicação as mudanças do sistema tributário para eles controlarem todo o sistema tributário e poderem gastarem sem nenhum crivo sem ninguém acima sem nenhum freio então isso para mim na minha opinião é os pilares que você tem para consolidar ainda mais um poder totalitário e já temos vários países que eles abraçam como sendo países irmãos que já estão bem avançados nisso aí na verdade toda aqui América Latina você tem três países que já são ditaduras ditaduras autocracias com controle social no enésimo grau Venezuela você tem Nicarágua e Cuba agora tem outros países que ainda não consolidaram a ditadura estão ainda com processo basculante que tem oposição tem instituições mais independentes então e a sociedade tem opções e tem uma classe média também que ajuda quando você some a classe média some instituições não tem oposição política acabou game over você vai ter uma ditadura então eles estão combatendo exatamente isso está nítido isso mas cara isso é um medo real que você tem porque vamos lá nossa para mim olhando o cenário político brasileiro cara eu diria que isso não é uma possibilidade eu acho que a gente eu acho que eles não conseguiriam fazer algo sabe por quê porque teriam feito num momento que eles tinham uma alta popularidade então que foi nos dois primeiros mandatos do Lula no momento que a economia funcionava bem por conta dos commodities e tudo mais até falei sobre isso com a galera que é do PT acho que talvez eu tenha falado com o Lula também sobre que vai acho que eu falei com o Lula que ele vai encontrar um cenário diferente que não tem aquele lance daquela aquela moleza dos commodities tudo mais mas o que eu estou dizendo esse plano se está desde a origem do PT eles vacilaram então podiam ter feito isso nos dois primeiros mandatos que ele gozava da popularidade muito alta ele sai ele deixa o governo com a popularidade muito alta a ponto de conseguir indicar para a próxima a próxima presidente que não era necessariamente uma pessoa que tinha que gozava de uma da exposição que o Lula tinha por exemplo a ponto de se tornar presidente então assim ele era tão popular que ele elegeu o próximo presidente então cara por que não fizeram isso antes eu acho muito difícil isso acontecer Luiz com todo respeito eu entendo o que você está falando eu entendo que os passos são esses mas não nossa não vai rolar eu acho que se Deus quiser antes disso nossa tem muita coisa para acontecer eles precisam vamos primeiro se a gente partir do princípio que a gente vive numa sociedade extremamente polarizada e que bom o Lula é eleito com acho que a diferença de 2 milhões de votos né ou seja não é exatamente nossa ele é muito mais teve muito mais votos que o Bolsonaro então a gente está sem contar os caras que não votaram os caras que anularam e tudo mais então isso é um troço muito polarizado então não tem ele não tem todo esse apoio popular para fazer o que ele quiser e tem um outro ponto também ele é eleito boa parte não sei nem se é boa parte mas pelo menos uma parte dos votos que vão para o Lula são de um sentimento anti-bolsonarista assim como os votos que o Bolsonaro também tem um monte de ali inclusive eu acho que o que elegeu ele em 2018 foi o sentimento anti-PT então cara assim nossa não tem como isso acontecer porque só não tem apoio como é que eu acho muito difícil fazer uma parada dessa sem uma lavagem cerebral bem feita mas é isso que eles querem fazer mas não vão conseguir não mas aí é uma questão de execução mas de intento está claro não pode negar o intento e o intento deles tem desdobramentos eles vão querer piorar o estado de direito brasileiro piorar a nossa liberdade todos os sentidos todos os sentidos o que que é o que que é o estado de direito o estado de direito é separação de poderes é as instituições sendo limitadas por uma carta constitucional e tudo que o estado faz é pela lei o que que eles querem que tudo que o estado faz não tem limite então é estado totalitário ele é um estado arbitrário a lei é aplicada àqueles que eles querem subjulgar mas pra eles o estado não pode ter limite não pode ter limite pras vontades deles pras viés eles já estão agindo assim eles não precisam mais de uma constituição que os limite o STF consegue driblar qualquer e tu acha que o STF se dobra pras vontades do Lula? olha ele está fazendo um péssimo um péssimo trabalho em convencer do oposto não somos isentos somos totalmente isentos tem uma série não temos ideologia nenhuma não temos temos um resguardo pelo estado de direito queremos de fato que as instituições prevaleçam independentes sem interferência das outras instituições sobre elas e que a lei prevaleça nesse país e vamos aplicar e fazer a justiça no Brasil conforme as injustiças apareçam muito pelo contrário é ativista é um judiciário ativista é um mobilizador por fazer ativismo ele interfere por ativismo ele é um braço de ação e não de de júdice então o que é isso? eu gostaria de ter uma corte constitucional a gente não tem isso a gente tem um o STF virou uma coisa que deteriorou completamente na visão de todos os constituintes de 88 virou um braço de ação um braço de ação judiciária deixou de ser um julgador de temas constitucionais já virou um braço de ação então se ele não tem você deve estar falando do lance das fake news do inquérito não estou falando de todo isso não é uma coisa pontual de agora isso vem maturando ao longo de 30 anos a deterioração do judiciário especificamente aqui os expoentes que é o STF e o STJ esses dois eles tem evoluído ou involuído para ser de fato um terceiro poder nessa organização falha que é a constituição de 88 eles eles involuíram para ser um poder de ação e de interferência em todos os poderes eles involuíram para isso então isso não é uma questão de um juiz é uma questão de toda instituição claro que os juízes tem culpa não tem a mínima dúvida teve expoentes que foram piorando deteriorando a situação e hoje eles estão vivendo uma situação até eles não estão respeitando a constituição estão violando processos naturais legais já definidos em constituição mas por que eles fazem isso com tanta confiança? porque eles sabem que não há limite nenhum não há outra instituição que possa vir para julgar o que eles estão fazendo limitados em tese o senado tem a prerrogativa de cuidar o senado já foi já era o senado o senado é uma instituição que perdeu completamente também o sentido então deteriorou isso também parte do legislativo não serve para nada o senador hoje o que ele faz o senador hoje inicia projetos de lei eles nem tem essa lei nem deveriam ter essa legitimidade de iniciação eles nem deveriam iniciar projetos de lei eles deveriam ser uma casa revisora de projetos iniciados na câmara como é em vários parlamentos você tem o senado que revisa e neutraliza o que seria a democracia representada a democracia representada é só na câmara não no senado o senado representa os estados é uma representação de estado estado membro não de democracia e de toda pluralidade que existe na sociedade isso é a câmara que representa então a iniciativa tem que ser da câmara sempre agora tem dupla iniciativa o senado pode iniciar também projeto de lei emenda constitucional mas você vê que muitos projetos que são iniciados no senado muitas vezes são iniciados lá por conveniência porque eles sabem que não seria iniciado na câmara agora tudo isso que eu estou dizendo está sendo violado porque não importa se é uma agenda política ou não do senado ou da câmara não importa mais importa é o que o STF quer e se a gente não está legislando sobre um tema que é uma decisão não legislar sobre um tema aí o STF vem e fala assim não, não, vocês não estão legislando então está aqui a nova norma a nova súmula vinculante que nós aqui decidimos em colegiado e como vocês devem abordar esse tema então eles já estão dando orientação do que é constitucional o que não é constitucional antes da gente até avaliar se é parte da nossa agenda política ou não então isso já é uma interferência de ativismo brutal isso não é mais isso não é uma causa isso não é uma corte constitucional que avalia se é ou não constitucional uma iniciativa que vinha da câmara não, eles já estão iniciando a iniciativa agora é deles então isso já é uma violação do estado de direito separação de poderes e legitimidade desses poderes para agir conforme constitucionalmente aceito então isso já e vimos agora na Venezuela recentemente que o o STF deles a corte constitucional deles assumiu o poder legislativo falou assim agora nós é que vamos legislar vocês aí do legislativo vão brincar ali no parquinho tem um monte de brinquedinho e uma areia lá vocês ficam enchendo os baldezinhos e fazendo castelinho e fiquem brincando de legislar lá porque nós é que vamos definir o que de fato é lei no país então essa realidade essa realidade não está tão distante assim algumas vírgulas de interferência a mais agora no nosso jogo político nós poderíamos estar vivendo essa democracia de proxy e lembrando a gente tamanho não é documento aqui a China tem um parlamento gigantesco de mil e quinhentos deputados ou talvez mais um congresso gigantesco se reúne nunca se reúne duas três vezes por ano todos são da matiz socialista comunista vertentes e nuances disso não tem discussão de nada são parlamentares fake com zero de discussão mesma coisa em Cuba você já escutou já viu algum vídeo às vezes eu vejo algum parlamentar da Europa alguns falando aqui dos Estados Unidos até mesmo da América Latina eu já vi algum parlamentar chinês falando alguma coisa interessante ou que seja contundente ou polêmica ou algum parlamentar que seja de Cuba que veio ali descobriu fez uma coisa sou contra aqui o governo nisso nisso não tem não tem discussão acabou a discussão então a representatividade da sociedade morre assim por proxy criando um parlamento fake que vai ser eleito vai ter eleição vai dizer que tem democracia olha estamos lá com um parlamento olha aqui tivemos vários ciclos eleitorais aqui o congresso eleito mas eles não decidem em nada eles são completamente driblados ou pelo judiciário tem outro subterfúgio também que foi criado agora o presidente criou primeiras medidas que ele criou conselho popular o que é o conselho popular o conselho popular supostamente é o conselho de pessoas da sociedade para orientar o poder executivo em alguns temas que são importantes mas quem é que vai ser o membro do conselho popular que foi criado lá pelo Lula vai ser ONGs que são da esquerda grupos aparelhados da esquerda não vai ter não vai ser discussão tem uma galera do agro tem uma galera que deve combater os conselhos populares porque se isso maturar se você não combater isso na raiz isso matura para ser o novo legislativo mas isso existia no governo anterior do Lula e assim só para deixar claro aqui foi rechaçado a gente conseguiu vencer isso aí mas não existia não existiu a tentativa existia a tentativa eu acho que ele existiu por uns anos não pode ser o que que teve teve uma dentro da no governo Dilma no primeiro mandato dela ela tentou criar essa instituição do conselho popular que eles chamam de conselhão exato não sei se é meio não sei não posso dizer isso porque não estava por dentro eu estava ativista contra isso e o que que eles estavam querendo fazer com esse conselho popular dar poderes de poder julgar temas de invasão de terra por exemplo então ao invés de você submeter a sua grande você é um fazendeiro invadiram sua terra imagina você como é que você faria você chama polícia militar depois gera uma vara civil de quem que é a terra se está justo não está etc você tem uma vara do judiciário que vai fazer esse julgamento no conselho o que eles queriam fazer que o conselho popular tivesse o poder de dizer se aquela invasão é justa ou não e se eles tinham o direito de ficar com aquela terra ou não fora do sistema judiciário é uma coisa política então isso tira isso não faz nenhum sentido mas era isso que era o conselho popular era o conselho popular a Dilma queria implementar isso tentaram implementar isso no federal não conseguiram depois transferiram o projeto de lei para que os estados membros fizessem isso implementassem isso e conseguimos vencer por ativismo isso não é um esse agora que foi refundado vai há uns sei lá um mês atrás não é um troço mais informal do que você está falando sim é mais informal mas o que acontece como tudo no controle como qualquer coisa assim como era informal lembra da ONU quando ela foi formada ela foi informal você é voluntário você participar da ONU não você participa qual era a ideia da ONU a ONU era você ah vamos acabar com a guerra no mundo tem uma vontade assim grandiosa positiva o que é a ONU hoje os conselhos que existem estão interferindo diretamente diretamente OMS interferindo diretamente não eles pessoalmente mas eles estão direcionando a interferência e estão obedecendo você vê um juiz aqui no Brasil obedecendo a ONU então se num primeiro momento é uma instituição tênue supostamente com bons valores olha vamos aqui vamos acabar a paz mundial todo mundo quer isso legal voluntário você entra na ONU voluntário agora eles possam ser diretores de política de saúde diretores de política de saneamento de política ambiental eles passam a ser direcionadores de como fazer interferência e há de você negar há de você negar vai ser o mesmo processo então eles começam tênues um conselho lá não é um conselho simbólico é uma coisa como a UNASUL é a mesma coisa é um conselho simbólico lá de países e tal vai emitir relatórios mas agora o que acontece teve uma coisa que é a agenda 2030 a ONU criou a agenda 2030 agora tem já leis que o próprio PT está querendo implementar no Brasil em respeito diretivos da ONU dizem assim nós vamos implementar essa agenda e vai ser assim vamos monitorar a execução disso aí então sabe isso deixa de ser um órgão meramente pela paz mundial agora já estão querendo governar países através de uma interferência a ONU e o OMS eu devaguei aqui eu usei um exemplo a gente está falando de conselho popular estamos falando agora de OMS mas o princípio é o mesmo mas assim tá entendi entendi o que você quer dizer mas eu só queria comentar que vamos lá ONU e OMS eles têm na verdade a função não sei se é a função é de orientar pois é sugerir coisas sugerir exatamente daí não sei se chega a ser uma violação de soberania se um presidente decidir implementar depende da comissão depende da comissão e depende das leis que você aprova no teu país porque tem uma comissão lá que é a comissão de segurança se você não obedece o que a comissão de segurança faz que eles querem eles podem sim invadir o teu país eles podem prender qualquer um no país hoje se você viola qualquer preceito do conselho de segurança da ONU que são cinco membros você é considerado um terrorista internacional a ONU a ONU esse conselho de segurança pode mandar prender bloquear todos os teus bens e depois define o teu destino mas tem umas travas não tem nenhuma trava acabou todas as travas legais locais não tem nenhuma trava agora agora obedece diretamente então os países aceitando cinco países é por isso que a Rússia em certo ponto é fundamental porque do conselho de segurança nós temos um país que não tem tanto vínculo direto com o país com o Brasil que é a Rússia os outros quatro tem interesse ou são rivais ou tem interesse então você tem lá a França você tem Estados Unidos tem Inglaterra e tem a China esses quatro países tem interesse no Brasil ou tem rivalidades a França tem rivalidade agrícola os Estados Unidos tem rivalidade agrícola a China tem interesse Inglaterra está ambígua mas Inglaterra vai na onda dos Estados Unidos o único que está separado desse jogo todo de interesse ou de ter alguma alguma parte aqui na briga é a Rússia então se a gente não é amigo da Rússia ao menos nesse sentido eles não vetam nada falam assim não quer saber o Brasil agiu de má fé aqui com a Rússia eu vou votar a favor de qualquer intervenção no Brasil por qualquer razão que o conselho de segurança queira e agora esses cinco países tem uma motivação muito mais clara estão muito mais uníssonos em termos de uma agenda de controle estão muito mais uníssonos do que jamais estiveram antes então isso que é preocupante é entender como é que o jogo internacional ele está entrelaçado com o jogo local é isso que a gente precisa talvez comunicar porque não é tão visível como é que a ONU está interferindo não é diretamente concordo não é diretamente não tem uma agência da ONU aqui mas a interferência existe e você tem juízes você tem governadores tem partidos que estão seguindo as diretrizes e que estão se beneficiando de outras trocas que não estão tão visíveis assim então eles conseguem manipular politicamente um país a assumir leis então o que acontece tem leis que a gente passou aqui que nos subjulga ao Conselho de Segurança da ONU se o Conselho de Segurança da ONU definir que você é um terrorista os seus bens a sua liberdade de ir e vir de se comunicar tudo isso está em jogo mas para isso você precisa ser um terrorista para isso você precisa ser um terrorista agora hoje em dia eles estão a definição de terrorista está ficando bem bem larga quem é terrorista é quem eles não gostam quem acha que não serve da agenda deles então está muito perigoso isso aí então isso é o Conselho de Segurança aí tem outros conselhos tem um conselho que é o OMS que é de saúde se o Brasil começar a passar leis aqui que nós vamos obedecer ao OMS que nós estamos sobre a orientação do OMS e que nós temos que ter essa orientação para ter acesso a vacinas de tal e tal corporação que existe em outro lugar do mundo o que é isso isso é uma violação do nosso direito de avaliar o que é melhor para a saúde do brasileiro e você está cancelando como você muito bem colocou você está cancelando esses limites essas chancelas que existem no modelo constitucional de Estado de Direito em plenitude com um país soberano e com uma sociedade bem representada você está o interesse deles é criar o governo global do ponto de vista ocidental criar um governo global no qual um pequeno grupo muito distante daqui vai comandar a vida aqui vai comandar as leis que nos regem os representantes que nós elegemos o estado de coisas e opções que nós temos em termos de poder empreender de poder tudo consumir lazer tudo isso então é esse tipo de controle que está surgindo aí eles fazem parte disso não tem a mínima dúvida o Lula já até falou quero aqui abrir a Amazônia para que fundos isso não vem de graça vou botar 500 milhões lá no Brasil um bilhão lá no Brasil porque eu adoro o verde da mata tão lindo o verde da mata me encanta vou botar um bilhão aí qual é a troca sempre tem um outro viés e o viés é sempre de controle se não é tão visível é porque o viés é de controle e você está cedendo a controle internacional isso é apenas um dos aspectos mas antes eles vão estabelecer controle local confundi todo mundo aqui que está assistindo coisa mas eu acho que se você puder eu estou conseguindo seguir por exemplo vamos lá esse lance de botar dinheiro na Amazônia especificamente eu vi que o que o Biden prometeu uma grana astronômica e na verdade o que ele estava o que ele aceitou era uma merreca em comparação acho que era 20 bilhões alguma coisa assim e acabou chegando sei lá 50 milhões alguma parada assim para eles cara isso é um troco é nada então pô em que medida será que eles você acha que eles conseguiriam algum tipo de controle com esse troquinho na verdade isso daí só para ficar bem na foto não é então eu vejo o seguinte o governo atual ele não tem um plano para o Brasil e ele vai aceitar o plano dos outros que o plano dos outros para o Brasil então o plano dos outros é esse você tem a gente nunca teve um plano no Brasil teve já no passado passado bem longínquo agora que eu não lembro é também não estava vivo também tem essa nenhum de nós estava vivo mas de fato a gente já nasceu numa situação de falta de visão de proposta nós não temos essa legitimidade não tem um plano perente para educação por exemplo não tem muito além disso que vai muita base para que serve o Brasil para que serve o brasileiro quem que nós somos qual a nossa proposta para o mundo qual a nossa proposta para nós mesmos como é que você olha para o teu filho e fala assim você é um brasileiro dois pontos e aí vem o que qual o comentário então a gente já fez essa introspecção a gente é um povo o que é um povo livre é um povo líder é um povo que vai o que para a humanidade dois pontos você preenche o comentário então nós nunca fizemos essa introspecção eu tenho a minha ideia eu sei muito bem eu acho que o Brasil tem uma missão maravilhosa e o povo brasileiro mais maravilhosa ainda como ele já é reconhecido isso por ter vivido fora do Brasil eu vi como o mundo recebe brasileiro e o mundo adora o brasileiro e o brasileiro num contexto mundial com mais influência com mais poder com mais riqueza ele faria coisas boas para a humanidade é assim que eu vejo agora não é assim não é essa introspecção que teve nenhum governo nenhum governo para incluir todos aqui há mais de 100 anos eles não olharam isso não tem nenhuma preocupação com isso porque não são legítimos então estão sempre lutando por ter alguma governabilidade alguma base algum convencimento e a próxima eleição é essa visão e isso não constrói nação não constrói civilidade não constrói proposta então estamos sempre ali sobre o manto da regência de algum outro poder já constituído que já tenha feito essa proposta lembrando todos os países da Europa sem exceção se julgam civilizações exemplares em algum momento da história dos países europeus eles falam assim eu tenho a melhor civilização eu francês tenho a melhor civilização eu alemão tenho a melhor civilização o inglês eu inglês tenho a melhor civilização o italiano também já fez isso o espanhol já fez até o português já fez isso todos esses países Rússia também já fez isso China está fazendo isso agora Índia está fazendo isso agora Estados Unidos sempre fez desde a sua fundação e sempre combateu qualquer proposta alternativa e o Brasil nos últimos 100 anos fez isso é por isso que o Brasil não domina é por isso que o Brasil é dominado no jogo de nações ou você domina ou você é dominado ou você é forte e dominante e ajuda ou você é fraco e dependente e se submete é esse o jogo no cenário internacional então que papel que você acha que a gente está jogando o papel dominante que ajuda não a gente está fazendo o papel do escravo nós sempre fomos escravo o agente dominante aqui no Brasil de interferência externa tem sido o ocidente estou lendo aqui notadamente agora essas instituições que involuíram também no lado ocidental que estão se tornando também autocracias de interferência local que é a ONU e também a União Europeia OTAN todos esses criados pelo ocidente mas também agora está criando uma alternativa que são China e Rússia que são modelos autocráticos tem um país lá que é independente esse de fato tem uma independência invejável que é a Índia e não são propostas de Estado de Direito não são propostas de controle de interferência de subjugação da sociedade da classe média porque eles nunca tiveram essa referência eles nunca tiveram Estados de Direito eles nunca vão exportar esse valor então eles estão fazendo acordos bilaterais já com o Brasil que até se contrapõem o que o Ocidente quer para o Brasil mas a grande pergunta é o que o Brasil quer para o Brasil essa pergunta não está sendo feita então o Lula está atendendo os dois blocos está atendendo o bloco ocidental e está atendendo o bloco não ocidental mas vinculados ao BRICS que talvez mature para ser uma nova organização mundial então é isso que eu acho que está acontecendo agora governo fraco sem base sem visão modelo antigo de domínio uma esquerda arcaica uma proposta esquerdista arcaica até a esquerda mundial já evoluiu do que eles estão propondo aqui já saíram fora desse ciclo de estatização de tudo vou estatizar tudo vou controlar os meios de produção vamos controlar as leis do trabalho para atingir tal coisa vamos fazer toda sorte de interferência na engenharia social de tudo quanto é jeito isso já foi vencido agora o debate da esquerda vem para a questão ambiental para uma questão mais até até certo ponto até aceitável até por por alguns componentes da direita mas não é isso que está se apresentando está se apresentando uma esquerda arcaica que a história já diz qual é o começo meio e fim dessa história né então e na tua opinião qual que é o como é que a gente devia o que que devia acontecer então vai essa é a tua hora Luiz é eu né três pontinhos eu adoraria ver a sociedade que se mobilizou e que se mobiliza vencer eu gostaria de ver isso eu gostaria de ver o país com mais interferência direta da sociedade na regência do estado gostaria de ver isso soberania popular como a gente alcança isso com soberania popular projeto soberania popular você ter referendo plebiscito você ter candidatura independente para driblar o domínio dos partidos na política é você tudo isso tem ônus e bônus mas eu tendo a eu acho que no mínimo a gente devia debater isso aí sim eu não acredito em nada em nada que nenhum poder constituído como sendo o direcionador da saída eu não acredito que vai vir dos políticos vai vir dos partidos vai vir do agências de estado nós acreditávamos até pouco tempo atrás que no alto comando do exército haviam pessoas pensando no futuro do Brasil não tem nada piada muito pelo contrário traíram boa parte dos seus apoiadores de uma maneira absurda mas esse preço eles vão pagar para o resto da vida acho que colocou de volta o exército na caserna nunca mais eles saem perderam todo apoio e legitimidade que eles poderiam ter cara que bom assim como não até como até acho que isso vai servir para os dois lados acho que tanto a esquerda quanto a direita vai se beneficiar a direita se beneficia de estar se desvencilhando de um mito de um falso mito e de um falso herói que era essa questão do alto comando dos generais pelo amor de Deus então isso aí a gente se desvencilhou disso aí e a esquerda ganhou porque a esquerda nunca quis ter soberania do país nunca nunca prezou pela soberania do país muito pelo contrário ela trabalha para minar a soberania do Brasil o que tu quer dizer que um exército traiu a galera porque cara do meu ponto de vista é acontecia a única coisa que podia acontecer tem que fazer tem tem o Bruno arrumou pra falar é pra mim seria um desastre se acontecesse algo vamos lá o exército a princípio ele não é um jogador do jogo político obrigado a função dele é outra não tem que se meter no jogo político não mesmo então em que sentido tá dizendo que o exército traiu boa parte não olha os últimos momentos ali na questão do dia do dia 8 de janeiro independente acho que foi um movimento totalmente errado né uma ideia de invadir os poderes com que propósito uma coisa mal não sei quem foi que deu essa diretriz ou essa influência mas obviamente que foi errada e danosa pra todos envolvidos é mas que no frigir dos ovos você tem ali o general esse último esqueci o nome Dutra é que apareceu lá e dizendo sem nenhuma empatia com pessoas que estavam no QG que não tinham invadido estavam no QG ali na frente do QG arrebanharam essas pessoas e entregaram a uma medida ilegal a prisão ilegal coletiva ilegal sabendo muito bem que aquilo era uma medida ilegal mas só porque vinha da canetada do juiz ah mas pedir pedir ditadura não é um não é crime é crime o que pedir ditadura você não mas quem é que está pedindo ditadura ah tinha uma galera lá pedindo ditadura eu achava entendi entendi pode ser não concordo com você tem segmentos da direita que são militaristas que são intervencionistas não tem a mínima dúvida e são da direita então já estou dizendo fazem parte da direita assim como MST e grupos revolucionários FARC tudo faz parte da esquerda é verdade então você tem os componentes extremistas quase simétricos quase adoraria que fosse simétricos talvez seria mais justo eu acho ainda que o lado da esquerda ganha mas enfim então sem dúvida que fazem parte desse espectro político agora o que eu estou dizendo é o seguinte imagina vamos colocar o contrário se você me colocasse lá como general Dutra e você vê pessoas que me apoiam eu sou general Dutra agora pessoas que me apoiam mas eu vejo que elas são de esquerda elas não tem uma ideologia que eu tenho ou não entendem que eu quero obedecer o fulaninho lá que roubou todo o Brasil e eu estou com esse interesse político aí é no mínimo o mínimo que ele que deveria ter é empatia é empatia com as pessoas e fala assim puxa vida vocês estão aqui puxa acho que vocês estão em erro estando aqui na frente do QG a última coisa que eu faria é trair a expectativa desse pessoal e tratá-los como sendo um bando de idiotas que estão aqui pedindo me adulando mal sabem eles que eu odeio eles então esse tipo de comportamento esse tipo de comportamento é um comportamento muito preocupante de se ver no alto comando lembrando é um general então se você tem generais que pensam assim o segundo momento é esse tipo de gente ataca povo esse tipo de gente com poder com mais orçamento com mais pracinha com mais cabo com mais sargento debaixo do seu comando e com mais armamento ele ataca o povo com nenhuma empatia sem nenhum problema aí sim que você tem um problema ditatorial então vai fazer muito bem desse tipo de gente ficar longe da política distante voltar pra caserna e nunca mais voltar não tem a mínima dúvida então por um lado até de decência com o povo brasileiro tá então por isso que eu vejo eles entraram pra história traindo do Pedro II saíram da história traindo o povo brasileiro e ali você vê nitidamente essa traição traíram pessoas que estavam e sem empatia nenhuma sem sem nenhum coração humano dizendo puxa vida o mínimo que eu poderia fazer é você dar um salvo conduto né orientar ir lá falar explicar como é que as coisas e dar um salvo conduto mas não tô entendendo mas não não fizeram fizeram na tua opinião ele tinha que gente é o seguinte olha só vai pra casa eu sei que vocês estão pedindo aqui pelo amor de Deus pra gente e tal mas não é assim que funciona isso você tá falando no mínimo no mínimo no mínimo porque isso que ele fez minou todo o exército eu sei que no exército não é só compor de generais graças a Deus então você tem coronéis sargentos majores toda a hierarquia cabos que não não tô olhando isso com de uma com olhar positivo mas por causa da hierarquia que faz parte do modelo e da proposta eles não podem se rebelar contra os seus generais então os generais tem uma dinâmica totalmente própria muito distinta do que quer se essa se isso faz parte da função deles se isso sei lá não faz parte de um jogo político ou qualquer coisa nesse sentido é sobrevivência política ali eles estão já jogando jogo político talvez e ao mesmo tempo tem uma possível benesse que vem junto com esse apoiamento político alguma compra através de benesses de aposentadorias uma série de coisas então você deixa de ser general você deixa de ser o que seria a proposta histórica de um grande general que é um estratégico um grande orientador para a guerra e você passa a ser mais um mais uma peça do tabuleiro político e isso que eu acho que é o grande eu também nunca vi uma coisa aqui no exército brasileiro que é uma dinâmica que eu encontrei lá na força armadas e como eu já vivi fora e tenho amigos e familiares até envolvidos em outras forças por exemplo tenho família no exército francês tenho um primo que é senador na França tenho amigos no exército americano também vários ali que estão fazem parte são americanos mesmo não são brasileiros são americanos eu nunca vi força armada tímida toda força armada que é força armada mesmo é agressiva ela quer ir para a guerra ela busca a guerra ela busca antecipar o problema e aqui eu não vi nada disso eu vi um monte de diplomata no lugar de general os políticos são mais políticos e alguns diplomatas até são mais agressivos nessa questão de geopolítica de definir quem são os inimigos eu não vi nada disso quem é o nosso inimigo veja mais o poder de suas ouro não, nós temos inimigos o Estados Unidos declarou guerra no narcotráfico ele invade o país para combater o narcotráfico e aqui a gente é base do narcotráfico com uma fronteira porosa com um problema social tremendo com o poder do narcotráfico crescendo exponencialmente a todo mês não, não isso não é o nosso inimigo nem nomear isso como sendo inimigo aí eles confundem e falam não, não mas internamente é uma questão de segurança pública e de fato é uma questão de polícia mas na fronteira na fronteira é uma questão de soberania nacional e os militares tem que tomar uma posição com relação a isso não pode deixar assim fronteira porosa como está ah, mas precisamos de recursos então como é que vocês investiram recursos no passado onde é que está os recursos investidos está investido em que? está investido em tecnologia para combater em armamento novo em táticas de guerra de fronteira não não veio nem sequer pronunciamento com relação a nova lei de migração que já abriu escancarou a porta do Brasil em 2016 2017 escancarou a porta do Brasil eles nem se manifestaram quem se manifestou foi a polícia federal que é ela que de fato controla a fronteira então você fala o que o exército brasileiro faz? quando eu estava lá eu pintava meio fio não, mas eu estou zoando não, mas eu estou dizendo de observação de alguém que participou e certamente pode eles não estão tendo benefício aqui da da réplica mas a observação vale porque você tem uma uma aversão a tudo que tem a ver com ter mais novas tecnologias eu fiz uma emenda eu fiz uma emenda constitucional que passou que falta passar na CCJ passou ou seja consegui um número de assinaturas 200 mais de 200 assinaturas ou seja isso é uma coisa que ultrapassa até o mínimo necessário poder continuar e certamente até muito mais assinaturas que é para garantir uma parte do orçamento para ir para a tecnologia indústria de defesa do Brasil e qual o entusiasmo das suas armadas para eles? eu fiz uma proposta que dava poder de polícia aos exércitos e que o exército em situação de floteira se visse uma transgressão fronteiriça pudesse agir na expectativa da polícia federal vir no segundo momento eles foram não, não, não isso aí não, não não quer dizer que não significa o que você fica ali vendo o absurdo acontecer e espera a polícia federal agir em que momento? considerando que o exército tem 10 vezes mais o efetivo da polícia federal então vamos fomentar a polícia federal aumentar o orçamento do efetivo da polícia federal para fazer o controle de fronteira não é isso? pô, está entrando gente sem documento e a gente não pode deportar você não sabe se foi um criminoso do país de origem você não sabe nada o cara vem hordas e hordas e hordas e você não sabe a origem você não sabe se praticou algum crime se é um estuprador se é um assassino se é de fato um flagelado que precisa de auxílio não sabe nada pode vir sem documentação e pode vir em números sem limites eles se contrapuseram a isso? não, não se contrapuseram a isso quem se contrapôs a isso foi a polícia federal então isso me traz uma imagem de um exército que já está pacificado que deveria se reformar para virar um exército de verdade um exército que vai defender a soberania do país e que vai enfrentar e nomear seus inimigos à altura do desafio é isso que eu queria ver como cidadão eu quero me sentir protegido quero sentir isso quero sentir quero ver meu país forte bem defendido com novas tecnologias novos tanques novos aviões eu quero ver isso olha só eles que deveriam estar querendo isso eles querem eles falam ali mas eu não vejo a política por trás do que eles dizem que querem querem o submarino nuclear tudo bem acho que tem projetos de longo prazo mas eu fiz uma emenda para garantir o orçamento para isso teve apoiamento por que vocês não se entusiasmaram por ela está entendendo está entendendo por que? porque eles querem controlar o orçamento para não ir especificamente para a indústria para ir para a benesse previdência aumentar salário aumentar benefícios é isso aí eles não devem ver um horizonte de guerra e aí fica mais em paz estou te entendendo estou te entendendo e isso me decepciona bastante além dessas questões que eu pontuei no começo você falou aí rapidamente sobre que o exército traiu o Dom Pedro cara eu queria ouvir o teu ponto de vista sobre isso como é que você enxerga esse lance das coisas como é que a tua família enxerga na verdade as coisas como aconteceram na história do Brasil a família ela ela é muito religiosa então o perdão é a base é é a base da felicidade eles são muito católicos né é então eu diria que eles se comportam assim não é uma mágoa da família atual e eu imagino até olhando pra trás a gente pode só especular se isso foi de fato uma mágoa eu acredito que não eu acredito também que pelo lado da fé pelo lado da moral eles tenham entendido isso como e perdoado mas que foi um golpe militar foi um golpe militar foi um golpe militar e que foi um golpe de estado por uma minoria não popular zero de popularidade e que matou muito brasileiro aí talvez a minha crítica ao próprio Pedro II é Pedro II não queria derramar sangue o almirante Itamandaré até chamado Pedro II lá tiveram uma conversa que muito é sigilosa que historicamente acho que nem não se sabem só se especulam o que que ele o que que os dois discutiram mas deve ter sido alguma coisa do do gênero olha a marinha é muito maior que o exército podemos acabar com isso agora fecha aqui os portos e e acabamos lá com os revoltosos que era uma parcela do exército não era também todo o exército era uma parcela do exército e é eu imagino aquele ali o Pedro II não não olha não quero derramar sangue brasileiro por me manter ali num num cargo que efetivamente não tinha o poder era era um poder de governo era um poder de veto né não é um poder ativo é um poder passivo e ele também foi educado de uma maneira meio que com os valores mais republicanos que república era a coisa do momento na minha opinião isso foi um grande erro tá na minha opinião aí foi um erro porque em não querer condenar alguns poucos militares naquele momento ele condenou toda uma população depois literalmente houve a República da Espada sobre Floriano Peixoto matou milhares de brasileiros degolaram brasileiros os militares degolaram brasileiros pra fazer a República isso é poder ilegítimo não há não há governo regime que se estabelece na ponta da baioneta que se que você planta na ponta da baioneta que cria raiz e a gente tá vivendo essa falta de raiz até hoje então eles foram um golpe de um grupo pequeno que politicamente tava perdendo apoio o movimento republicano tava perdendo apoio no final depois da depois da da lei áurea né uma das grandes pilares assim de narrativa do porquê ter um partido republicano ah vamos fazer a república tá bom até aí é moderno igual todo mundo e tal é mas por outro lado ah então vamos é também acabar com a escravatura essa era uma das mas a princesa Isabel fez isso então pronto tirou puxou o tapete debaixo do partido republicano eles estavam perdendo eleitoralmente então era como se fosse pegar um partido pequeno hoje do congresso nacional e fala assim esse partido convenceu um grupelho de militares e pronto agora é a visão desse pequeno partido que domina todo entendeu você veja o absurdo e isso custou vida de brasileiro logo na sequência além de vida custou muita coisa infraestrutura evolução custou o erário público inflação viramos deixamos de ser um país soberano você está com um regime ilegítimo sendo criado demora décadas para você restabelecer legitimidade internacional então por mais que a pessoa por mais que os outros países reconheçam ah tá bom agora temos uma república lá talvez alguns por interesses outros por rivalidade mas tá bom vamos vamos reconhecer mas você nunca estabelece legitimidade e a gente viu isso a nossa moeda passou a valer nada nosso crédito foi pro saco inflação explodiu corrupção galopante isso os primeiros meses de república e depois vem a degola aí é que começa a brutalidade mesmo que é a república da espada que começa a matar todo mundo para poder se estabelecer então isso não é legítimo quando você começa pela pela baioneta e não pela aclamação acabou você está com você está com teu fim já decretado e aconteceu a república brasileira ela acabou várias vezes ela acabou seis vezes nós estamos na sexta sétima república e vai acabar mais uma vez também você acha que ia acontecer naturalmente do Brasil se tornar uma república se o almirante está mandaré e tudo mais se o duque de Caxias não existisse se o que perdão você acha que a gente ia acabar virando uma república mesmo naturalmente eu imagino que a gente se tornaria uma monarquia ainda mais tênue mais simbólica mais simbólica ainda que do Reino Unido tão simbólica quanto essa talvez é a mais simbólica de todas que é ao mesmo tempo que ela é poderosa pela simbologia ela também é juridicamente falando e ela é mais tênue se você for ver a monarquia da Noruega da Dinamarca da Holanda da Espanha de Liechtenstein são monarquias mais efetivas com poder ao monarca mais efetivo do que a do que a monarquia inglesa mas eu acho que é exatamente por isso que ela se mantém no poder lembrando que ela é chefe de estado de vários países ela é chefe de estado da Austrália chefe de estado do Canadá por que que eles não decretam a república lá então fazem a república no Canadá se não tem mais essa força então por que que não fazem isso é a mesma razão é a mesma razão por que que eles não fizeram a república em dois outros momentos da nossa história não só quando Pedro I abdicou eles poderiam ter feito a república ali ele abdicou foi embora deixou um garoto de cinco anos de idade por que que não fizeram a república lá um garoto de cinco anos de idade sem nenhum parente nenhum parente não tinha um tio que era militar não tinha um grande senador que era parente não tinha ninguém um garoto órfão cinco anos de idade por que que não fizeram a república nesse momento a mesma coisa no começo né quando estava Pedro I naquele momento de independência indo pra trás da história por que que não fizeram uma república ali né e pediram pro Pedro I fazer independência por que que não foram os brasileiros e o Pedro I era português nascido em Portugal se via como brasileiro claro mas não era não era nascido aqui por que que os brasileiros por que que os brasileiros pediram ao Pedro I pra fazer a independência do Brasil a palavra é legitimidade essa palavra é forte ela existe caso você aceite ela ou não independente de se você tá imbuído do valor que ela tem ou não quando é legítimo a coisa transcende quando é ilegítimo também transcende só que pro lado errado e transcende pra revolta pra mágoa pra corrupção pra roubar porque isso aqui é terra de ninguém quando ela tem legitimidade você não isso aqui é meu país isso aqui é minha pátria isso aqui é onde eu nasci onde eu pertenço pra onde eu vou pra onde meus filhos vão então é isso que tá a gente perdeu perdemos a legitimidade estamos entregues a legitimidade recorrente e a falência da república ela é recorrente também então prever que a república criada em 1988 vai terminar isso é uma previsão quase que certeira quando que isso vai acontecer eu acho que não é tão acho que ainda na nossa geração isso vai acontecer sério? eu acho e existe da tua parte ou da parte da tua família uma vontade de reestabelecer monarquia e tudo mais? existe isso é possível? é mas eu não vejo eu não vejo essa vontade de estabelecer o cargo ou estabelecer o status porque na nossa perspectiva nós nunca perdemos status você pode falar tá bom não tem mais o regime monarca não tem mais nada o que faz uma família real o que faz é você ver o povo e o país brilhando então se o povo e o país está brilhando a história do Brasil brilha então é isso que eu acho que está faltando e essa visão também não é pelo cargo o cara que está indo lá muitos perguntaram você quer ser que nem o Napoleão terceiro ficar brincando aqui eu sou o imperador sou o imperador me coloquem lá o Napoleão terceiro fez isso o sobrinho do Napoleão ficou falando que era imperador e eventualmente ficou o imperador mas fraco fraco porque ele queria o cargo ele queria almejava o cara ele não estava pensando na França e no francês eu não vejo essa preocupação com o cargo eu vejo mais a preocupação em ver o país brilhar e a saída para o país é o que é natural é o que é natural porque faz parte da gente se olhar para trás na história isso não faz mais parte da gente claro que faz parte da gente não tem a mínima dúvida tudo que constitui a ideia Brasil faz parte da gente desde o descobrimento até hoje faz parte da mesma mesmo intento a mesma realidade e que constrói tudo então você olha para trás e fala assim não meus pais mesmo que você olhar para trás na tua descendência ou a ascendência e falar não não meus pais são irrelevantes meus avós são irrelevantes eles são fundamentais para quem você é hoje geneticamente biologicamente eticamente a tua própria história a tua confiança a tua visão de futuro a tua visão de passado a tua visão de momento tudo independente da tua ancestralidade você pode negar mas não acho que você vai ser tão feliz negando eu acho que você vai ser mais feliz pacificando a tua vida pessoal e a vida do teu do teu país estando em paz com todos os erros e vitórios do passado e não condenando partes e excluindo outras e tentando recriar uma história que não existe que é o que a república tenta fazer tenta recriar uma história agora é estado novo olha agora é nova não sei o que nova alternativa novo regime é um novo regime o povo brasileiro por incrível que pareça sobreviveu a tudo isso e a gente vê que talvez em função de uma desconexão muito grande que há entre povo e estado ele não foi tão afetado com essas visões utópicas que foram criadas durante o período republicano então eu vejo que pela sociedade a gente consegue maturar a próxima versão do Brasil vai ser uma versão republicana é possível que sim mas eu acho que vai resgatar muitos dos valores perdidos do passado valores simbólicos tradicionais importantes para apaziguar para criar um novo modelo aí de fato sim novo mas com legitimidade e a legitimidade você só tem quando você abraça o teu passado e fala assim estou em paz com você só quando você tem essa paz que você consegue ir adiante você não vai conseguir ir adiante negando o teu passado e vou dar um exemplo aqui a China minha viagem que eu fiz para a China em 2009 visitando empresas lá eu fiquei impressionadíssimo porque a riqueza cultural da China é inacreditável e é algo que o ocidente não tem não tem no ocidente você tem milênios ali em todos os aspectos aspectos religiosos aspectos sociais etc mas o que eu notei é que o atual governo atual governo os atuais governos da China foi antes do Xi Jinping eles estavam revalorizando e reincentivando a tradição chinesa então a tradição tanto de vestimentos dos seus locais históricos da sua arquitetura do seu artesanato da sua cultura original e puxa vida olha que beleza isso então você vê um modelo que supostamente passou por uma revolução cultural é um governo comunista de uma visão política social comunista no entanto eles estão aqui fazendo algo que é extremamente importante para a soberania não só territorial mas também social o chinês se sente chinês e com boas razões ele tem várias referências positivas ali tradicionais então eu acho que isso é importante para o Brasil também fazer essa reconexão de todos os aspectos você só se lança a ser um grande país quando você tem uma grande sociedade para você ter uma grande sociedade você precisa ter uma sociedade em paz com toda a sua origem toda a sua história os percalços que vocês percorreram para que você possa evoluir se ficar tentando e adiante matando e criminalizando tudo o que tinha no passado a garantia é você não vai evoluir muito pelo contrário você vai se tornar o que é hoje um filho rebelde em muitos casos é meio que inseguro sem saber qual a sua missão e sem saber qual é o seu destino seu futuro sem respaldo sem ter uma família que possa ajudá-lo muito importante isso então a mesma coisa se reflete em questões familiares como se você reflete na sociedade como um todo e é isso que é importante o Brasil precisa de apaziguar isso em um novo modelo de Estado que seja de fato representativo em que a sociedade tenha muito mais interferência muito mais presença e ao mesmo tempo é um Estado que se proteja das interferências externas que blinde o país para que isso aqui é de fato democracia democracia vem da base para cima é a base que define qual é a agenda política não é o político e os acordos palacianos até agora eu estava achando que tu estava até você falar esse último pedacinho eu estava assim cara o cara está falando basicamente para a gente ter um rei de novo mas aí essa última parte eu entendi claramente mas é que isso não existe mais é que essa essa visão que é criado eu estou muito consciente disso porque se você for acompanhar as monarquias modernas elas não são mais isso elas são exatamente o oposto a isso elas são o bundes bem da sociedade se você for ver o rei espanhol o rei da Bélgica o rei de Luxemburgo o rei da Dinamarca eles estão junto com a população eles estão irmanados com a sociedade o bem deles é o bem da sociedade isso já todo o século XX foi isso a evolução do século XIX para o século XX foi isso uma nova visão e você vê isso nitidamente quando há uma contraposição até de governos eles agem conjuntamente contra governos e contra a burocracia que se estabelece que muitas vezes é anônima é autocrática então eles estão junto e podem agir na limitação dos governos e burocracia essa que é a nova função do chefe de estado anteriormente eu concordo se você ir para trás do século XVII ele era governador ele impunha a vontade dele arbitrariamente não tinha construção limitando não tinha instituições então toda essa evolução que a gente tem que representar isso eu diria que a gente ficou à margem dessa evolução a gente ficou isolado aqui o país é isolado a gente não tem referência parlamentar você veja a gente olha para os nossos amigos entre aspas amigos nossos países México Argentina a gente não admira nenhum deles nós não temos referência fizeram isso lá no Chile agora talvez estão me dando tal coisa lá no Chile como sociedade talvez não mesmo mas olha como sistema até como político como sistema na Europa a competição entre parlamentos e a simbiose que você acaba tendo de políticas semelhantes é total os parlamentos são próximos você tem ali Paris com Berlim uma viagem de trem de algumas horas mas é uma viagem de avião rápida com Roma com o parlamento inglês então eles não estão muito distantes nos seus regimentos nas suas leis e nas suas representatividades e as rivalidades que existiam até até o século XX vamos dizer assim fomentavam a melhoria então um quer ser mais democrático que o outro tem um sistema melhor tem uma civilização melhor porque nós temos um modelo mais respaldado isso também se reflete no futuro do parlamentar veja por que você veja o que é normal na Europa assim como nos Estados Unidos e também no Canadá é muitos desses membros de parlamento membros de congresso assumirem posições de conselho em grandes empresas na economia depois que eles deixam de ser políticos por que? porque o prestígio de você ser um senador o prestígio de você ser um político um parlamentar e você depois vir a ocupar um cargo de conselheiro numa grande empresa na Europa e nos Estados Unidos ele é total porque o sistema é bom porque o sistema é um sistema validado por todos aqui no Brasil quantas quantas empresas vão chamar lá um ex-deputado um ex-senador para comprar ali o conselho a reputação deles não ajuda pois é uma coisa puxa a outra o sistema não é visto como sendo um sistema que valoriza os seus representantes isso é verdade e aí o senador e o deputado falam assim puxa vida eu não tenho saída aqui vou ter que me corromper para fazer um pé de meia porque o meu futuro vai ser garantido por essas micro corrupções aqui micro entre aspas algumas são gigantescas que vai me garantir um futuro fora da vida política já almejando uma saída então essa dinâmica você vê que é uma questão de sistema a priori como é que se começa a melhorar a coisa com um sistema melhor um sistema com mais limites que você não tem a corrupção mais transparência com o envolvimento da sociedade se sente representada se ela levanta ela é uma questão de ordem ela é escutada vamos impitear fulano vamos impitear fulano tá certo vamos aceitar que essa iniciativa para essa lei aqui vamos aceitar essa iniciativa uma democracia direta mais direta sim sem sem a sem a possibilidade de você mudar o sistema isso que é a chave a chave da democracia direta funcionar ela poder interferir em tudo menos no sistema então o sistema se mantém blindado contra essas volatilidades da opinião pública e mas a opinião pública ainda é ela prevalece em temas pontuais então é assim vamos dar um jeito de sacanear isso aí também Luiz olha se você estiver fazendo a defesa disso e vários outros como você que tem influência tem alcance a gente consegue a gente consegue eu gosto da ideia de mais plebiscito eu gosto da ideia de ouvir mais o cidadão e tomar umas vamos lá vou fazer um projeto de lei porque eu fui provocado pela sociedade eu gosto dessa ideia sabe não gosto muito de pensar que por exemplo que saiu da cabeça de um cara aí certo dia que a gente não podia mais ter canudo de plástico sabe assim parece porra cara que eu te pedi essa porra entendeu então nesse sentido aí lei federal ainda eu curto a ideia de uma sociedade mais presente mas por outro lado eu penso de uma maneira um pouco mais prática que é a gente está pronto a gente é educado o suficiente para fazer isso aí na tua opinião você acha que a nossa sociedade lidaria bem com esse tipo de autonomia barra poder porque assim olhando agora para a sociedade o que a gente vê a sociedade brasileira acho que está meio assim no mundo né é uma polarização que está todo mundo brigando de maneira ferrenha e tem uma parte que está tentando gente ó cara tem coisa legal aqui tem coisa legal aqui também e tal vamos pensar os assuntos com a nossa própria cabeça e tudo mais mas a verdade é que está todo mundo meio brigando então cara é acho que a sociedade acho que a gente não está pronto cara você não sabe vou usar a palavra cara você me ressuscitou aqui meu antigo carioquês que eu não uso há 40 mais de 40 anos é nenhuma sociedade está pronta em qualquer momento nenhuma e se for olhar todas as sociedades que evoluíram não foi pelo todo foi sempre por alguns poucos que se mobilizaram pelo todo o todo não se mobiliza pelo todo são alguns poucos que se mobiliza pelo todo sempre a história da democracia nos últimos 200 300 anos sempre foi assim e as sociedades que atingiram uma democracia muito mais evoluída que hoje são referências e que estão também passando por seus problemas de representatividade etc nenhuma delas quando conquistavam esses momentos estava lá com o engajamento de 100% de pessoas que eram letradas que sabiam ler e escrever que estavam engajadas politicamente até tem um movimento nos Estados Unidos que é o movimento dos 3% que é um movimento que de fato diz olha a revolução norte-americana foi feita foi feita por 3% da população norte-americana da época assim como todas as outras grandes movimentos evolutivos dos Estados Unidos e se você for ver isso é um paralelo também com países europeus então não há necessidade do todo estar preparado mas há necessidade sim de haver as mudanças para que essa nova realidade exista em benefício do todo o todo vai aprender o todo vai aprender os Estados Unidos eram totalmente letrados até o século XX e mesmo assim cresceu com o sistema defendeu o seu sistema de governo defendeu ali os seus direitos suas liberdades intuitivamente o povo entendia isso e não foram todos que entendiam tinha alguns até aliados mas a Inglaterra durante muito tempo após a independência mesma coisa que se passou na França na Inglaterra Inglaterra então as referências de democracia no ocidente é Suíça Inglaterra Estados Unidos são os três países em que você promoveram expansão eram referências no período de expansão da democracia e ao mesmo tempo foram os que sobreviveram quando houve colapso das democracias recentes recentemente criadas no entanto o número de democracias vem crescendo nos últimos 200 anos estamos vivendo agora um colapso em função dessa nova vertente nova intentona globalista e também de poderes locais como agora esse negócio do Foro de São Paulo da interferência dos partidos de esquerda aqui na América Latina estamos vendo um perigo de ter um retrocesso na criação de novas democracias mas é por isso não é uma coisa que você só mantém com classe média dominante instituições separadas estado de direito e liberdades garantidas então você tendo esses componentes você tem como vencer e a sociedade vai se beneficiar disso sabendo ela ou não e o que preza é que aquela sociedade que se mobilizou por esses valores globais universais e que são testados e retestados ao longo de várias ditaduras e que sobrevivem esses é que tem que prevalecer é os ativistas os ativistas que saem na rua que se organizam contra governo contra interferências contra violações de seus direitos contra violação do próprio estado de direito do regimento das leis esses é que tem uma consciência política esses é que fazem a diferença para os demais então é desse que a gente tem que exigir não é da sociedade a sociedade é a grande beneficiada então não dá para você eu percebi isso vivendo fora porque eu acho até que o volume de pessoas a massa crítica de gente que se mobiliza hoje por política no Brasil é superior a qualquer outro país não tem outro país que tem a mobilização que tem no Brasil talvez na França agora talvez mas por questões erradas até e partidarizado o partido que está se mobilizando agora com questões de previdência claro que a questão previdenciária pega todo mundo pega um extrato bem amplo mas é partidarizado são partidos de oposição como um todo indo ao encontro de uma reforma da previdência e se mobilizar para isso aqui você enxerga que isso funciona diferente eu enxergo totalmente uma aversão completa ao partido ao partidarismo a gente não tem profundidade partidária a França tem uma uma vantagem é que a ideologização a educação na França é muito avançada é um país letrado há várias décadas talvez um século mais de século e o que acontece a partidarização lá é muito expressiva então você tem jornais e partidos e opinião pública de diversos segmentos e tem coerência e se seguram nessas coerências então o político lá não é tipo o centrão aqui que agora eu defendo o governo agora eu sou contra o governo agora eu me elegi pela direita mas eu vou eu vou apoiar os projetos da esquerda lá não tem essas coisas lá você segue claro que deve ter devido devido à medida mas não é um comentário geral no geral todos respeitam os partidos e o segmento da sociedade e a opinião daquele segmento que o elegeu então lá tem mais ideologização partidária e mais profundo e muito mais abrangente também em respaldo em instituições mas também tem o lado da esquerda mas também tem o lado da direita tem o lado conservador tem o lado liberal bem calcados em mídias em partidos bem representados aqui nós temos uma esquerda dominante em todos os aspectos e temos um centrão sem ideologia nenhuma e uma direita que quer nascer como sendo um contraponto uma esquerda dominante que domina todo esse todo esse aparato e o que nós constituímos hoje como ecossistema político então aqui no Brasil a galera não sabe nem direito o que é ser de esquerda ou de direita estão aprendendo a verdade é que a falta aqui é menos da esquerda e mais da direita isso é um grande problema da direita e não é só aqui no Brasil em todos os países tem um grande problema de você não ter tido um manifesto da direita como teve o Big Bang da esquerda começou com o manifesto comunista antes de Marx existia esquerdismo claro que existia as ideias já gravitavam não era mas ele concatenou aquelas ideias num manifesto em duas obras talvez que são expoentes e que criaram multiplicadores daquelas ideias novas vertentes novas evoluções essas ideias então daquilo veio mas tem os papas dos conservadores não tem? mas ela não está tão bem calcada a ideologia da direita entendeu? ela é menos clara ela é menos clara e ela passa a ser para a maioria da população uma rejeição da agenda da esquerda uma rejeição do que a esquerda quer e menos do que qual é a nossa proposta qual é a nossa agenda você está falando uma verdade mesmo que a galera eu conheço uma galera que se põe de direita só porque eles não são não querem ser de esquerda mas eles não sabem direito o que é isso né e estou entendendo a falta é nossa a falta não nossa estou me incluindo aqui na direita mas a falta a falta é nossa estou me incluindo não sempre fui a verdade é essa então eu vejo essa deficiência o que que cabe aí cabe mais livros mais documentação mais exposição cultural mais debate público cabe tudo isso e eu não vejo a a a mesma intensidade talvez de querer fazer essa 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 nova ideologia prevalecer de uma maneira mais envelopada ela está meio difusa em diferentes cantos né hoje a direita ela vai desde o militarista até o libertário né tem um escopo bem bem amplo seria muito interessante concatenar isso no que que seria uma visão clara ou que essas vertentes assumam as suas vertentes ideológicas com mais profundidade na sociedade não fique só você veja hoje hoje o partido liberal tem mais conservadores do que do que praticamente não tem nenhum liberal clássico né é um partido que se diz liberal mas tem mais conservadores ali que defendem o liberalismo mas é uma parte do que que seria o conservadorismo né e tem os libertários os anarcocapitalistas esses não tem bastante dinâmica até nas redes sociais e no pensamento mas ainda não tem um partido próprio né dessa ideologia no caso da Europa sim tem 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 partido conservador tem partido liberal clássico lá o liberal clássico não é como o liberal dos Estados Unidos tá é ainda Bastiat Adam Smith ainda no Mises etc tem pensadores europeus incríveis aí nesse sentido então lá em função do tempo e da maturação esses substratos sociais e políticos eles estão representados e ninguém fica questionando muito o jogo né que tipo de por exemplo de gore fez uma grande um grande ajuste na quarta república francesa uma porcaria de república né instabilidade política brutal zero de governabilidade o mesmo voto que o Brasil tem uma série de problemas aí de gore ele surge e faz a quinta república então as coisas o sistema deixa de ser menos questionado né e a quinta república tem vários ajustes no sistema eleitoral dinâmica entre o presidente e o parlamento uma série de coisas ficam mais claras isso apazigou o modelo francês que existe até hoje né pode ainda ter alguns problemas ainda em função dessa do estado social que foi criado mas é uma questão isolada do sistema né criou sei lá previdência etc mas isso não é intrínseco do modelo é então é uma política de governo que foi que tem que ser abandonada ou reformada etc enfim é menos lá eles não estão questionando sabe o sistema aqui a gente está questionando o judiciário estamos questionando que tipo de congresso é esse que a gente tem que não representa nada da população que tipo de judiciário é esse você vê que a gente está com uma falência de modelo mesmo modelo constitucional está muito mais profundo aqui o nosso problema e a nossa mobilização está muito mais profundo cara me fala uma coisa tu foi eleito aqui em São Paulo você falou que está aqui em São Paulo quando você falou o cara aí você falou que resgatou uma carioquice antiga e tal e cara na minha cabeça leiga quando fala de família imperial não sei o que os caras estão ou em Petrópolis ou em Vassouras é estou errado em pensar isso isso aí a família a minha família de Vassouras aliás Vassouras acabou de se tornar cidade imperial pelos vereadores de Vassouras isso quer dizer quer dizer que ela vai ter uma referência histórica que ela é sede do nosso ramo recente aqueles que voltaram para o Brasil meu avô Pedro Henrique minha avó Maria e vieram para o Brasil fizeram família grande aqui tem mais de 12 filhos tiveram mais de 12 filhos 30, 40 netos então é para validar isso como se numa cidade imperial lá eles estão enterrados meu avô está enterrado lá minha avó meu primo que também faleceu no vô e então tem uma tia também então está virando deixa eu te dar uma cutucadinha que é o seguinte cara tem uma questão lá em Petrópolis que que você deve responder bastante sobre isso também que é o lance lá do Laudemio e tal é em 2021 eu acho teve o lance lá daquela catástrofe foi em 2021 talvez tenha sido é lá em Petrópolis foi recente é 2021 e aí a galera caiu matando porque a família na verdade soltou uma uma carta e a galera queria era grana e começaram aí vem esse esse papo do Laudemio e tal e tudo mais cara é me explica aí pra que que esse dinheiro assim o Laudemio funcionava da seguinte maneira vamos ver se eu sei é tinha uma terra o primeiro distrito de Petrópolis era uma terra de Dom Pedro Dom Pedro II e pra compensar o fato de ter aberto pra população viver lá rola uma compensação que é em cima da terra e não das benfeitorias então a terra que passa que é vendida é 2,5% do valor da terra é repassado pra quando é vendido o imóvel quando é vendido o imóvel ele não paga mensal não paga anual acho que é quando é vendido o imóvel essa grana aí da última vez que eu vi girava em torno de 1 milhão por ano não acho que é mais é eu não sei porque não é a minha família que recebe é o ramo de Petrópolis que recebe então eu não sei o valor efetivo que eles recebem lá mas tu consegue me dizer pra que esse dinheiro serve pra que pra custear eu imagino que uma parte vai pra família de lá e uma parte vai pra fazer manutenção de museus e também coisas que ainda são da família que estão ali que fazem parte da cidade ou seja da exposição pública mas ainda é da família de Petrópolis então interessante você dizer que da família de Petrópolis eu imagino assim eu sei que tem uma dissidência mas eu imaginava que era não é tudo a mesma família não eu particularmente não conheço você sabe que isso é uma conheço um ou dois é uma dúvida geral né é eu recebo olha isso vem com isso vem com parte da cruz que eu carrego e não é eu fico sempre associado a essa questão do Laudemo já tá bem explicada nas redes sociais explicamos por vários anos também em público mas nós não fazemos parte dessa do Laudemo que é e a família que tá lá já é terceira geração removida eu acho que dos eu conheço um ou dois eu conheço acho que dois é que são parte da família de Petrópolis né que é o Joãozinho e o filho dele que é o enfim o nome dele é Felipe né e também é Felipe meu xará então mas eles não tem assim um contato muito próximo mas obviamente que tem outros ali que eu não sei quem são nunca encontrei e sei que meu avô era primeiro irmão de um deles que era o primeiro irmão do Gastão então ali três gerações acima né tendo meu pai depois ter meu avô aí eles tinham primeiro irmão eles eram mais próximos ali que separa então do meu avô em diante não tem vínculo nenhum criou-se uma é criou-se uma tanto que eu acho que talvez os os primos meus os meus primos irmãos que vivem no Rio de Janeiro ainda vivem estão lá no Rio de Janeiro na maioria de nós nascemos lá é eles tem contato mais próximo mas eu como sendo mais velho dos primos eu não tive minha mãe paulista e meus pais divorciaram quando eu tinha cinco anos de idade e minha mãe veio pra São Paulo voltou pra São Paulo então a minha existência aqui tanto no Rio quanto em São Paulo ela ao menos toda a minha adolescência eu pegava ponte aérea pegava o Eletra lá com quatro hélices fui freguês ali ficava nisso nossa não eu imaginava que era uma coisa muito mais próxima e tal é se eu não quiser responder não eu respondo tudo mas existe existe um uma rixa ali uma parada de não quero lidar com vocês cara olha eu comigo eu não vejo nenhuma se tem rixa se tem rivalidade eu não não estou próximo para receber a vibração negativa disso certamente que alguns temas deve deve gerar polêmicas aí na geração do meu pai não tenho a mínima dúvida que deve ter mas aí é com um ou dois expoentes não é com toda a família não dá para você brigar com todo mundo acho que até tem muita amizade até e muitas boas referências agora que estou pensando eu conheço mais do que dois mas faz tanto tempo que eu não não os vejo que fica uma coisa muito distante mas então acho que em termos de onde que tinha onde que teve maior rivalidade entre o meu avô e o Pedro Gastão né o meu avô Pedro Henrique e o Pedro Gastão teve rivalidade sim ali teve problemas judiciais de disputa de quem ficava com que imóvel de quem era o que em termos de herança de família não tenho a mínima dúvida que ele teve na geração do meu pai isso já uma boa parcela está apaziguado na minha geração eu particularmente não vejo problema nenhum com nenhum deles entendi mas não somos a mesma família assim não somos a mesma referência e a questão de legitimidade que é o que dizem muito tem uma a questão de titularidade e tal essa toda também foi apaziguada as duas questões que geram as birras é isso a legitimidade que já foi pacificada há mais de 100 anos e a questão de propriedades que também foi pacificada duas questões mas são resquícios antigos uma geração que viveu com problemas em função disso mas depois que está pacificado isso essa nova geração eu não vejo nenhum problema entendi você falou que você veio para São Paulo muito novo então você conviveu pouco com a tua família de lá eu vivi com a família do Rio vivi do 0 aos 5 e talvez até os 10 mas aí dos 5 em diante eu já estava meu pai estava no Rio ainda dos 5 aos 10 mas já estava separado do meu pai então deixei de ir para Vassouras eu ia para Vassouras quase todo fim de semana quando era criança mas aí com o divórcio aí fica a minha mãe mais com o meu tempo como criança e eventualmente quando ela veio para São Paulo aí fiquei menos frequente ainda e não consegui frequentar tanto assim os meus avós do parte materna da parte paterna então fiquei mais próximo aqui da família de São Paulo entendi quanto tempo você se vê ainda cara fazendo política olha você acabou de ser eleito é mas eu não sei porque eu acho que o ativismo por esse Brasil uma coisa que eu rezei quando eu comecei a me inserir na política eu pedi para ter uma visão do que eu devo fazer do que eu tenho que representar porque eu não posso representar qualquer coisa posso representar algo que não seja positivo de uma maneira absoluta ao menos num conceito de absoluto que eu vejo e então a minha visão é que eu não preciso estar eleito para fazer política é verdade você faz política com certeza então todos os ativistas hoje fazem pessoas que tem alguma influência e tem essa possibilidade então eu vejo dessa maneira eu estou fazendo aquilo que me é natural o custo de fazer isso é grande não acho que é grande tem custo claro como tudo na vida tem trocas e tal mas o custo não é grande é claro que se for ver as oportunidades que eu deixo de abraçar uma série de coisas que eu deixo de fazer a questão de fazer negócios e tal virar vida empresarial tudo isso eu estou dizendo olha não estou fazendo mais isso então isso de fato tem um custo de oportunidade aí que não sei o quanto mensurar mas a questão de você se refinar como uma pessoa política e você fazer a boa influência isso requer teu foco é muito complexo a política não é para você entrar com 21 anos de idade e achar que ah vou fazer arrebentar e não sei o que você tem que estar preparado do ponto de vista de representar boas coisas caso contrário você vai fazer erros vai minar a sua imagem o teu potencial vai representar coisa errada que não vai melhorar nada para a sociedade talvez gerar até problemas e eu vejo eu vejo assim eu vejo com essa responsabilidade eu tenho que estar focado e não tem outra maneira de você fazer porque você é demandado de todos os aspectos e você é crucificado também por aspectos que talvez estão fugindo ainda do teu da tua consciência talvez eles te pegam ah não consegue pegar em nada com o que eu falei disso mas uma coisinha ali outra coisa lá que você não está vendo então você tem que estar preparado para isso também e eu vejo muito despreparo em geral não é só aqui no Brasil estou falando só de Brasil não eu estou falando mundial talvez é por isso que você tem poucos líderes de fato estadistas mundiais aparecendo você não vê nada vindo da Europa grandes líderes europeus não vê nada Estados Unidos então é uma grande piada você está falando de conservadores estou falando de líderes políticos com grandes pensamentos em geral não tem nada você tem fantoches você tem dominados você tem pessoas que representam interesses de grupos e não estão vindo com soluções aí muito mais aquém da visibilidade aí que você precisa dessa liderança para dar essa transposição para dizer o que tem do outro lado do muro estão todos ali batendo no muro só vão até ali e não está bonito não de ver você veja você veja a liderança que tem aqui no nosso hemisfério é piada falar que o Biden hoje é um grande líder é piada para fazer qualquer cachorro da risada que o Trudeau do Canadá é um grande líder falar que o Macron é um grande líder pelo amor de Deus ou quem é o primeiro ministro da Ocasione agora na Inglaterra é para você fazer morrer da risada qualquer analista político isso que está faltando está faltando esses grandes líderes e estamos num momento que estamos precisando de grande líder mundial eu não estou vendo ninguém aqui nosso presidente está tentando virar o grande o grande interlocutor mundial ganhar o prêmio Nobel da Paz mas o prêmio ignóbil talvez ele ganhe mas o prêmio Nobel da Paz ele não vai ganhar de jeito nenhum é meio que o Lula sempre fez ele está fazendo o que ele sempre fez ele está viajando porque ele sabe que no Brasil ele não tem segurança nenhuma aqui ele não tem não tem pátria aqui ele para ele lugar mais seguro viajando ou de volta em Curitiba lá na na PF de Curitiba estava seguro mas é passeando pelo Brasil ele não está seguro não não acho que ele sabe disso bota ele para andar em qualquer lugar público aí não acho que ele tem capacidade para isso e essa liberdade essa tranquilidade mas quem tem aqui no Brasil isso o Bolsonaro tinha uma popularidade muito ampla vários deputados mas é igualzinha do Lula não sei se é se a gente for levar em consideração o resultado das eleições é meio a meio sim mas o meio dele é um meio ativo o Lula não tinha um meio ativo mas esse meio ativo vou te provocar sim é é uma galera assim meio com uma visão eles olham para o Bolsonaro assim também olham para o Lula tá sim também eu acho que é meio simétrico nesse sentido que assim nossa esse cara é meu Deus eu não consigo entender isso como algo positivo cara não isso não é positivo tá isso não é positivo e eu acho que isso é ruim em absoluto para qualquer lado porque as pessoas são falhas você fazer uma adoração uma deificação de um ser humano mas você concorda comigo que é meio que acontece não acontece claro que acontece isso eu diria que reduz a conversa política a uma conversa de pessoas de de você absorver a pessoa como sendo a solução e é o que ela representa que é a solução é isso que é o fundamental isso é natural de populismo ele é popular verdade entendeu então todo mundo que se propõe a fazer uma narrativa populista ele tem uma chance de se tornar popular muito mais do que aquele que está representando uma pauta técnica que vai mudar instituições que tem é um papo mais chato mas tu falar assim eu sou contra tudo isso que está aí porra sou contra a corrupção não é populista porque se você perguntar lá na câmara todo mundo vai falar que é contra a corrupção não é exatamente uma pauta ser contra a corrupção porque todo mundo é contra a corrupção a luz do dia todo mundo é contra a corrupção né então nesse sentido assim parece vazio mas eu sei o populismo ele é perigoso no passado no passado houve mais líderes populistas vinculados à esquerda do que com a direita pela natureza da coisa pela natureza exato pelo poder que o estado dá em fazer populismo no entanto a dinâmica ainda é populista no Brasil é uma dinâmica em que ninguém confia em instituição nenhuma essa ideia de você mobilizar por pauta é difícil ainda da população comprar muitos não entendem o sistema tributário não entendem o sistema tributário que é muito complexo mesmo que é complexo mesmo que rouba que rouba patrimônio rouba renda rouba oportunidade todo mês e a pessoa não entende que precisa se revoltar contra isso os países envolvidos eles se revoltam mais por questões tributárias do que por qualquer outra questão o Brasil a última questão que eles se revoltam por questão tributária se revoltam por tudo menos o que rouba deles todo mês então está só um anarcocapitalista hein Luiz está só um anarcocapitalista eu tento ser a síntese da direita tem que ser tudo desde militarista até o anarcocapitalista mas o mas o que eu preciso dizer aqui é que se o populismo for usado para fazer as boas reformas e é possível representar as boas reformas por que não por que não porque de fato é isso que nós estamos precisando tem algumas referências históricas que fizeram isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim fazendo boas reformas por bem com boas reformas ou boas reformas por contexto populista do mal mas eu vejo que a gente precisa levar a popularização popularizar temas que não são populares por sua essência que precisam de um agente em que as pessoas confiem e que as pessoas admirem para que ele consiga introjectar as grandes e boas reformas para que a gente possa ter um estado melhor no momento seguinte eu esperava isso do Jair Bolsonaro eu não vou dizer que eu estou decepcionado porque eu acho que ele foi um governo que deu para ser no momento que ele fez fez um ótimo governo na minha opinião especificamente no segundo a parte do governo dele o que você considera a segunda parte a segunda parte eu diria depois do primeiro ano no primeiro ano eu diria que ele estava houve muita oposição do congresso ele chega meio não quero conversar com ninguém eu me lembro que alguns deputados ali estavam arranjando fazendo bico para ele e eu votar contra porque ele não tirou foto ele foi assim ele foi rigoroso até naquilo que ele se propôs a fazer ele falou não quero acomodar o congresso então ele não queria nem tirar foto com nenhum que era vinculado ao centrão vinculado aí as forças que estavam vinculadas ao passado maligno então está certo mas não tinha jeito mas é mas aí o que foi foi um aprendizado muito difícil ao mesmo tempo que é ruim você tem que reconhecer que fala poxa vida você tem que acomodar então pessoas que estão lá por querer fazer conchavo querer emendas qual é a opção a opção era perder a presidência ou fazer conchavo e ele ia acontecer mesmo ele ia ser empichado eu perdi a presidência cara sinceramente eu acho que o resultado não ia ser positivo porque as opções eles estão controlando as opções e você tendo um fenômeno de popularidade como esse você não consegue replicar isso de maneira ah agora um outro candidato vai ser tão popular quanto isso não é isso é uma coisa natural que vem de uma aclamação popular você tem uma ressonância de quem é a pessoa e quem é o brasileiro então também não acho que é assim o caminho porque o brasileiro precisa começar a votar em quem ele gostaria de ser e não em quem ele é e acho que o Bolsonaro ele é muito como o brasileiro é então a gente talvez tenha uma evolução até no populismo para a gente interessante introjetar mas independente disso eu via ele como uma possível força positiva para a mudança estrutural do país mudar as instituições reformar as instituições trazer elas abrir as instituições de estado mas o que se notou é que de fato ele tem força popular e que as instituições já estão num nível de deterioração e de fechamento a população é tremendo é tremendo dizer que as instituições do Brasil são instituições abertas não são são instituições fechadas e que estão se fechando cada vez mais à medida que a popularidade e a sociedade desculpa à medida que a sociedade adquire mais consciência política mais o sistema está se fechando isso está visível vimos agora até nessa última legislatura o combate à corrupção foi para o saco ninguém mais combate a corrupção e vamos fazer a corrupção uma parte institucional quase que querem institucionalizar isso até o arca bolsa fiscal vai usar para que os recursos vai aumentar gasto para que já tem um destino definido não tem vai aumentar gasto porque é um dinheirinho que vai molhar a mão de todo mundo ali em parte vai ser para usado para isso não tem a mínima dúvida até de uma forma legal enviar emendas parlamentares e fazer uma série de compras e apoios com relações está comando das estatais ah é porque as estatais são estratégicas e precisamos não é porque ali tem caixa livre de qualquer ou muito mais livre do que o caixa do erário público é um caixa da estatal eu posso manipular isso em compra de propaganda compra de uma série de coisas que possam beneficiar o governo de maneira indireta e até mesmo apadrinhar partidos e nomeados então isso já aconteceu antes já aconteceu antes e agora estão institucionalizando isso então a gente está evoluindo como como Estado estamos quase que institucionalizando tudo que era de errado então isso também temos que romper com isso como é que você rompe com isso é com diálogo racional reforma política reforma política como é que você engaja a população em uma reforma política podemos fazer ad nausium outro termo aqui que a gente pode jogar aqui na mesa assim né ad eternum ad nausium sine qua non já usamos algumas aqui então a gente pode fazer debates assim e tentar convencer o máximo de pessoas ou você pode ter um veículo populista que já introjecta isso de uma maneira quase que imediata mas não acho que seja da vontade de ninguém uma reforma política não é isso eu diria que também concordo que dos parlamentares até dos eleitos não é por isso que tem que ser da sociedade tem que ser a sociedade precisa se preparar eu tenho sempre falado isso eu não confio em nenhum partido político nenhum político para representar as grandes mudanças eu não estou vendo isso não estou vendo isso surgir em nenhum lugar mas eu vejo que tem a sociedade está evoluindo em função geométrica e o estado ali travado no seu modelo fechado certamente vai evoluir vai ter menos discussão vai ter medo de retaliação não vamos falar disso não vamos mexer nisso então você fica com um ruído uma conversação diga que umas trocas diminuídas dentro do estado e amplificadas na sociedade certamente que isso gera uma derrocada em que momento que isso gera derrocada na minha opinião deveria ser mais cedo do que tarde mas eu a dependência ainda é da sociedade está mais está agindo e se mobilizando com mais inteligência e com mais consciência e sabedoria e eu acho que isso existe na sociedade eu não vejo isso dentro e é impossível não ter na sociedade isso é o que eu digo também é matematicamente impossível você não ter massa crítica de pessoas no Brasil que sabem muito mais do que o estado é matematicamente impossível um país de 220 milhões de habitantes por desvio padrão você ali vai ter o seu 1 ou 2% seu primeiro quartil ali topo quartil de pessoas hiper qualificadas que tem experiência muito mais ampla do que qualquer representante da população do que qualquer tecnocrata da burocracia do que qualquer pessoa que se diz ali que sabe qual é o melhor para a sociedade que está hoje dentro do estado não tem é impossível então já tem uma massa crítica muito grande já no Brasil e esses anos tem sido muito bons para a formação do sucesso sobretudo com mais liberdade de canais como o seu você é uma realidade disso a sua popularidade é em função disso que eu estou falando diretamente você não existiria hoje se a população estivesse bem representada pelas mídias tradicionais você não existiria então a função que as mídias tradicionais se fecharam e não dialogam com a sociedade e é uma sociedade que evoluiu em função geométrica na sua consciência do que é o estado pessoas como você surgiram e mais força para vocês faz sentido faz sentido e mais força para isso aí eu acho que é isso aí que vai ajudar a mobilizar a defender aquilo que é certo porque por mais que eu tenha feito programas assim como o seu eu vejo que o nível de intuição é muito elevado e ao mesmo tempo é muito semelhante então vocês todos falam a mesma coisa perguntam coisas similares e estão querendo chegar talvez num consenso que seja maduro que seja positivo e que nós não estamos lá ainda então é isso no fim todo mundo assim o que a gente está tentando é chegar num lugar que a vida de todo mundo melhore é isso que a gente quer de verdade né no fim das contas é isso mesmo é isso mesmo tem mensagem para nós aí já só texto então deixa eu pegar aqui antes só pancadaria vamos ver vamos ver ó tu já tomou hidromel Felipe não não sei se chama de Luiz ou de Felipe como te achar melhor então vou te chamar de meu amor é com calma com calma quanto que você me paga quanto que você me paga seguinte cara o bom se você não experimentou então toma aqui olha que maravilha poxa vida quando chegar em casa lá que maravilha é ó ele é quase teu xará né é cara é o hidromel tem uma galera que acha que é uma bebida que é um xarope de mel e aí joga dentro é joga dentro ali uma cachaça se quiser abrir fica à vontade também joga dentro uma cachaça uma vodka mas na verdade isso daí é como se fosse um vinho só que em vez de usar uva no processo de fermentação usa o mel e o Felipe que é quem faz o hidromel Felipe Midi ele ele pô cara não sou eu que estou dizendo que é um dos melhores do mundo é o mundo que está dizendo que é um dos melhores do mundo porque participaram quatro sabores participaram na época só existiam quatro participaram de um concurso internacional dois ganharam medalha de ouro dois ganharam medalha de prata e dentro do do das suas subdivisões aí cara isso significa que é um produto de alta qualidade que você devia experimentar se você for maior de 18 anos tá então cara você tem você consegue entrar lá em felipemid.com.br o QR Code passou aqui ao longo do programa e também está aqui na descrição e lá você vai encontrar seis sabores tem o tradicional que é o mais próximo do que os que os vikings tomavam é o que deu origem a todas as outras receitas é levedo né mida é levedo é bom não é não sei se eu estou certo nisso eu acho que é sei lá é não sei não sei mas assim é uma das primeiras bebidas que o bebidas alcoólicas que o ser humano fez né o Felipe fala que é a primeira e tal é bom tem o tradicional que deu origem às outras receitas tem o Double Oak que lembra um vinho seco é o meu favorito tem o Oakage esse é maturado com lascas de carvalho sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho não vou nem arriscar é coisa fina é tem o de frutas vermelhas é um pouco mais doce galera que gosta bastante desse e tem dois da linha nova da linha Fresh que são feitos pra você tomar é curtindo uma piscina bem geladão curtindo uma piscina uma praia um momento relax enche a taça de gelo taca ali um da linha Fresh que tu vai curtir porque esses outros aqui Felipe é pra tomar como um rei tá esses outros aqui fica fácil pra mim é como um imperador isso aí é 14 graus um monóculo e o bigode enrolado pra cima é reloginho no bolso aqui isso é o Felipe fala de fato que é pra tomar a 14 graus isso daqui e o pior que faz a diferença isso que é o mais impressionante eu agradeço muitíssimo presente viu certamente vamos é tu vai curtir com certeza e você que tá em casa você pode experimentar desde que seja maior de 18 anos entrando em filipemid.com.br como eu disse e você pode usar o cupom flow10 pra ganhar 10% de desconto na tua compra o que matematicamente quer dizer se você comprar 10 garrafas uma sai de graça beleza se comprar 20 duas saem de graça e cara é pra galera que passa sufoco aí com frete é esse o hidromel o Felipe Mid ele é uma das eu não sei se ainda tá em número 1 mas é um dos mais dos vinhos mais vendidos do Amazon dá pra você comprar lá na Amazon também lá você não consegue usar o cupom de desconto mas tem gente que se beneficia pelo frete se você passa sufoco no frete de repente na Amazon é uma saída pra você tá bom entra lá felipemid.com.br é pra viver com responsabilidade e você precisa ser maior de 18 horas ah tem uma outra coisa se é um revendedor tem uma análise qualquer coisa tem lá um time só pra cuidar de você é só você fazer um cadastro rápido lá que a galera entra em contato pra te ajudar beleza quiser vender aí no teu estabelecimento também dá tá bom deixa eu ver aqui o Cristiano Moreira parabéns ao Felipe Mid empreendedor aqui e é gostoso demais qualquer empreendedor tem apreço aos outros que lança um produto sabe a dificuldade que é e ele passa vários sufocos é isso aí o Cristiano Moreira mandou aqui ó boa noite Bragança primeiramente parabéns pelo seu trabalho qual membro da sua família mais te inspira você acha que o Brasil há 200 anos atrás era mais desenvolvido que os Estados Unidos se sim por quê? aí tem três perguntas aqui né perfeito é o que mais me inspira eu diria que talvez o Teodose Bragança é a historinha que eu sempre conto do Teodose não manjo esse daí Teodose Bragança foi o Teodose Bragança ele foi primo do Dom Sebastião Dom Sebastião foi o último rei de aviso e que se lançou numa guerra santa no norte da África no Marrocos pra lutar contra o Império Otomano e lá os califas e tal e ele tinha era um garotinho tinha 10 anos de idade e foi pra guerra e o Dom Sebastião tinha 16 anos de idade e se lançaram em guerra foram fazer uma guerra santa então montaram o exército e foram lá e morreu todo mundo exceto Teodose Bragança Teodose Bragança é reconhecido como pelo califa diz o mito que ele é reconhecido pelo califa como sendo um grande guerreiro porque ele se lançou a combate vendo ali toda a sua família e seus parentes e toda aristocracia portuguesa de guerreiros todo mundo sendo massacrado pelo Império Otomano ele o califa falou se eu tivesse um garoto como esse um exército de garotos como esse eu dominaria o mundo e aí ele entrega de volta o Teodose Bragança pra Portugal e o filho do Teodose Bragança é quem restaura Portugal como sendo o reino independente então ele ele foi fundamental quando morreu Dom Sebastião a Espanha tomou conta de Portugal e não havia porque Portugal voltar a ser um país independente Brasil passou a ser parte da Espanha e por causa dessa da sobrevivência do Teodose Bragança eu diria que Portugal Portugal existiu voltou a existir e o Brasil por consequência mais tarde a razão é que você fica me imaginando eu com 10 anos de idade se eu me lançaria em guerra aí pergunta você você que é pai de uma menina de 10 imagina você tendo um filho de 10 e lançando ele numa guerra santa né você tem que imaginar que tipo de Portugal existia naquela época que tipo de família existia naquela época capaz de fazer um negócio desse e não era só um não eram milhares praticamente toda a aristocracia foi aniquilada porque tinham pais famílias inteiras focadas e voltadas nesse propósito de fazer uma guerra santa essa é a realidade que não se conta mais e Teodose era fruto disso um garotinho de 10 anos de idade lançou numa guerra santa longe da família junto com seus companheiros e tal fica aí fica em ligação agora com relação aos Estados Unidos se o Brasil era mais desenvolvido eu não acho que o Brasil era mais desenvolvido em termos econômicos não era também não era mais desenvolvido em termos sociais mas ele era muito mais desenvolvido em termos institucionais instituições por quê porque o Brasil virou sede do império que foi criado desde 1300 desde 1300 1300 1400 tudo começa toda uma uma era de Portugal de navegação de descobrimentos e de achar o caminho das índias e trazer toda espécie de especiarias etc e a burocracia que se criou em Portugal era uma burocracia para reger todo esse império com posições estratégicas na África na Índia na Ásia e eventualmente em 1500 o Brasil e o Brasil virou uma ponta de lance importante acontece que em 1808 tudo isso é transportado para o Brasil então em 1808 200 anos atrás efetivamente estamos falando aliás mais do que 200 anos atrás o Brasil herdou uma instituição ou instituições de governo e de gestão muito mais avançada do que qualquer coisa que existia nos Estados Unidos no Canadá no México qualquer outro país das Américas então nesse sentido institucional é por isso que eu eu não critico as instituições brasileiras porque muitas delas são daquela época vieram com é de fato uma herança que veio com João VI e toda a corte etc derivam daquilo ou maturaram daquilo então nós temos uma história institucional muito importante no entanto a nossa evolução nos outros quesitos sem dúvida e você pode até argumentar quem tinha mais credibilidade no século XIX se era o Império Brasileiro ou se era os Estados Unidos essa é uma pergunta válida porque o Império Brasileiro tinha todo o respaldo familiar de reconhecimento europeu que tinham de fato o poder lembrando que todos os impérios eram europeus Império Russo Império Inglês Império Francês a Itália nunca foi Império no século XIX nem Alemanha mas o Espanhol sim então com esses países por laços familiares Império Austríaco então com todos esses países o Brasil tinha uma credibilidade muito acima do que era os Estados Unidos os Estados Unidos eram vistos como uma experiência uma potencial falência o risco do inglês retomar o território todo era muito grande talvez isso até foi um fator de união da sociedade isso fez com que a sociedade americana talvez se evoluísse começasse a ver por causa do risco de voltar a ser uma colônia e não ter nenhum nenhum fator protetor não foi o caso do Brasil porque tinha uma família aqui que era legitimamente reconhecida pelo Papa pela igreja pela cristiandade assim como todos os reis da cristiandade e isso blindou o país e elevou o país diplomaticamente em todos seus relacionamentos então acho que em termos de soberania o país Brasil era mais soberano talvez era institucionalmente mais sólido mais sólido e João VI era frugal para burro a história do João VI que conta é que ele gostava de comer coxinha e tal tinha uns hábitos pessoais diferentes mas não encontra a história dele como estadista e gestor e foi um gestor exemplar ele microgerenciava absolutamente tudo não sabia um centavo do erário público que ele não soubesse para que para que função qual a origem para onde vai qual o resultado então ele estava sempre monitorando isso com um extremo zelo porque ele sabia era a única coisa que mantinha o país independente era o zelo que ele tinha pelo erário se ele perdesse se ele fosse perdulário e fizesse más decisões o país se perde você vira dependente do Lloyd's Bank de algum financiador inglês ou algum algum marechal francês alguém ou talvez alguém alguma da companhia das índias holandesa facilmente você ia cair numa dependência e ele não queria isso queria o país independente então aprendizados aí tá essa foi o Will Dantas mandou aqui sua alteza considera possível que haja soberania popular em um sistema que diferente das grandes monarquias escandinavas propõe sequer eleição direta dos parlamentares e o presidente atue sob forte viés ideológico sem nenhum freio democrático contra o STF por exemplo com esse governo esse arranjo não tem a mínima chance porque a soberania popular depende de uma constituição e depende que isso seja aprovado em câmara e senado óbvio emendas constitucionais em alguns projetos de lei mas que certamente se isso for bascular a base do governo que já é muito pequena o governo vai agir e vai mobilizar o judiciário para proteger o pouco que eles têm então eu não vejo que com esse governo nenhuma coisa nesse sentido apesar de que quando a esquerda não tinha o poder muitos das propostas da esquerda eram de soberania popular a esquerda promovia ah temos que fazer referendo temos que fazer candidatura até candidatura independente talvez eu não vi mas eu vi de recall de mandato eu vi de referendo eu vi de plebiscito eu vi de tudo isso e foram propostas da esquerda e por que que não foi adiante ah porque agora eles têm o poder eles não querem abrir mão não querem não querem deixar a população nesse momento e eles foram contra eu relatei alguns desses projetos em 2019 eu relatei em comissão e quem se levantou para falar contra o projeto foram os deputados da esquerda não não isso não interessa agora e lembrando 2019 era Bolsonaro presidente então veja como é que eles pensam no objetivo o quão mais perto do objetivo eles estão eles não querem mexer no jogo porque eles sabem que eles estão mais próximos de ter uma consolidação para o lado deles eles sentiam isso eles têm essa visão de fase e de que momento eles estão e o que que eles conseguem lograr em cada momento para ter um objetivo final e então mesmo que eles não tinham o poder naquele momento eles sabiam que o domínio que eles estão estabelecendo pelas instituições pelos judiciários outras partes eles iam chegar nisso ou chegar mais próximo de lograr esse sucesso que eles querem eu estou vendo isso nitidamente não há outra pergunta imagina o seguinte você está em oposição ao governo e você como eles estavam estavam em oposição ao governo mas eles tinham perdido as ruas eles perderam a população eles não tinham mais mobilização então por que que eles vão fazer um projeto aprovar um projeto que é de iniciativa popular sabendo que eles perderam as ruas está nítido a visão está consolidado o quão eles entendem a leitura é lógico é lógico claro se eles se eles passassem e eram projetos deles a autoria era um deles era do Jeca até do do ministro da justiça falando de não sei se era de referendo de plebiscito qual deles que eu relatei falei sou positivo quero isso aqui acho bom isso aqui estava aprovando mas os deputados esquerda não não tira de pauta tira de pauta não vamos discutir isso não porque eles iam perder ainda mais eles sabem que o que está acontecendo no Brasil é uma mudança de que se for representada fidedignamente no governo é uma mudança de substituição completa das elites que eram deles é substituição completa e você veja eles não tem mais elites do lado deles quem é que compõe os ministérios é um bando de corruptos ou com passagem ou que aceitam um bandido como sendo líder então não é gente altamente qualificada ou com boas intenções na minha opinião então considerando isso eu discordo em alguns casos talvez um caso de 30 em 40 talvez um ou dois casos aí você pode até pontuar e eu posso até te dar razão agora no geral no geral não tem talento ali no geral você faz um bando desqualificado não sabe executar não sabe representar aquilo que eles se propõem a fazer e estão representando aqui uma um líder que está com ideias vencidas e ele em termos de idoneidade uma parcela da população nunca vai aceitar ele nunca vai aceitar então está nítido que não tem não tem governabilidade com esse com esse governo se não através do que ele vai tentar fazer que é comprar por emendas parlamentares um monte de deputado e senador fraco é isso que vai acontecer se a população não se mobilizar agora com o bolso fiscal uma série de outras medidas aí que vem para beneficiar o governo não quero beneficiar esse governo é um perigo para o Brasil esse governo enfim ele mandou mais uma em 1992 o Supremo atuou impedindo que a figura máxima da proposta monárquica na época aparecesse nas propagandas do plebiscito de 93 é possível articular uma CPI para avaliar certa parcialidade por conta de uma instituição ameaçada pela proposta monárquica que visa moderar eles olha podemos até propor a CPI mas eu não acho que haverá assinaturas para que ocorra essa CPI primeiro também que estamos falando de 30 anos atrás segundo que para uma parcela que importa de fato nós sabemos que houve interferência de muitos agentes ali TV Globo é um agente vários políticos da esquerda radical um agente eles sabem que uma monarquia impede qualquer plano totalitário não existe plano totalitário com monarquia não existe não existe ditadura de esquerda com monarquia não é possível isso então para manter viável a ideia de uma ditadura de esquerda você tem que eliminar completamente então você tinha vários conspiradores ali mas enfim não vejo o número suficiente de deputados para que compõem essa CPI e também não vejo a razão de quem realmente nós estaremos levando aqui a ser julgado em termos de efetividade política do momento atual eu não vejo isso fica para a história o Matheus Zola mandou boa noite príncipe a república a cada ano se prova que foi uma falha os próprios fundadores perceberam o erro o próprio Deodoro primeiro presidente da república disse a única coisa que sustenta o Brasil é a monarquia se mal com ela pior sem ela falou isso aqui mesmo? sim é? uhum histórico interessante o Matheus Zola mandou mais uma aqui a última príncipe sinto falta de políticos capacitados e principalmente com força de vontade em servir a vontade do povo um exemplo é Pedro II que dizia enquanto se puder reduzir a despesa não há direito de criar novos impostos e despesa inútil é furto à nação é isso mesmo coberto de razão é isso aí e o João VI Pedro I e o Pedro II tinham a mesma vinham da mesma cepa tá Luiz cara muito obrigado por vir aí agradeço pelo tempo eu que agradeço é bacana te conhecer tu usa redes sociais cara? uso quais são as tuas redes sociais? LP Braganca BR todas elas são a mesma coisa tá e qual que tu usa mais? ah todas eu tô em todas tô bem ativo espero não tão ativo como muitos mas relativamente ativo então ó você que quiser seguir aí inclusive siga tá aqui na descrição as redes sociais do Luiz tá segue lá segue a gente também tá tudo aqui embaixo na descrição aproveita dá o like aí se inscreve aqui no canal também tá bom e aqui do lado do botão de se inscrever tem um botãozinho mágico malandro que tu vira membro por menos de 8 reais é e amanhã tem uma live exclusiva pros membros que só vai ver obviamente quem é membro então se fosse você virava membro aí agora e bom entra no discord vai rolar o after flow lá e a galera conversando sobre a nossa conversa tá e é isso tem mais alguma coisa já? é isso então um beijo pra todo mundo e a gente eu vejo os membros amanhã e todos vocês eu vejo depois de amanhã tá bom? até lá tchau 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 tchau